Bom dia a todas, todos, bem-vindos, obrigado pela presença. Estamos dando início aqui, oficialmente, a mais uma audiência da Comissão do Cumpra-se. Dessa vez, a nossa discussão é Acesso ao Prontuário no Combate à Violência Obstétrica e à Mortalidade Materna. Então, nós vamos compor a mesa, discutir os projetos, ouvir os casos que nós conhecemos e discutir a importância de ter acesso rápido e pronto a essas informações para prevenir, para poder reparar, para poder exigir indenização em caso de erros ou malfeitos, etc. Então, primeiro, vamos compor a mesa. Algumas não conseguiram chegar, estão a caminho ainda, mas já temos oito. Então, vou pedir também a agilidade da nossa assessoria para trazer aqui os losangos aqui com os nomes. Então, chamo para compor à mesa a Renata Alves, da Assessoria Técnica da Coordenadoria de Saúde da Mulher, da Secretaria Estadual de Saúde, Rio de Janeiro. Bom dia, Renata Alves, obrigado aqui pela sua presença. Chamo também para compor à mesa a nossa companheira Gabriela Santoro, presidente da Associação Dolas Rio de Janeiro. Combativa, Gabriela, sempre presente aqui nas audiências, nos cúmplices e em tudo mais. Obrigado. Para compor à mesa, também chamo a Pamela Brito, advogada, membro da OAB Mulher. OAB Mulher sempre presente. Aliás, queria cumprimentar a OAB pela posição firme que teve em relação a esse projeto absurdo, absurdo, medieval, que quer punir as mulheres vítimas de estupro de forma ainda mais grave do que o próprio estuprador. Então, ontem mesmo, a OAB tomou uma posição nacional pelo que temos que cumprimentá-la. Para compor à mesa, chamo Silvana Granado, pesquisadora, coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil, Ensp Fiocruz. Obrigado, Silvana. Aliás, falando na Ensp Fiocruz, há poucos dias atrás, nós tivemos na Ensp, numa audiência pública com mais de 500 pessoas em relação àqueles agentes que combatem as endemias e que, afinal, muitos deles não fazem, a maioria deles não faz os exames periódicos de saúde e metade não tem acesso aos EPIs, aos equipamentos de proteção. Então, estão lá, pesquisadoras do Ensp, da Fiocruz, fizeram um estudo detalhado com mais de 1.500 agentes e os dados são realmente assustadores. E é incrível que eles cuidam da saúde da gente e a própria saúde deles está desguarnecida, o que não deixa de ser um paradoxo. Temos que cuidar da saúde de quem cuida da nossa saúde. E o estudo apresentado pelas pesquisadoras do Ensp e Fiocruz foi realmente definitivo. Espero que isso dê margem a medidas preventivas e sanitárias de apoio aos nossos agentes que combatem as endemias, a dengue e várias outras. Chamo Ariane Magalhães, presidente do coletivo Axé em Luta, membro da Articulação dos Atos Justiça por Taísa. Obrigado pela presença, mais uma vez. Temos que articular as discussões teóricas e legislativas com os casos concretos de agressão, de injustiça, porque isso dá humanidade, dá carne e osso para o que a gente quer realmente, para o que a gente pretende com esses projetos. Para compor a mesa, chamo Fátima Cidade, Comissão de Saúde do CEDIN. Obrigado pela presença. Fátima também já participou de várias audiências públicas. O CEDIN é um órgão muito atuante, respeitado. Pena que nem sempre as suas recomendações são internalizadas por todos os órgãos de saúde. Chamo aqui, para compor a mesa, a Laura Torres, membro, coordenação do Espaço Gaia Itaoca-São Gonçalo. Muito bom. Importante aqui a presença de São Gonçalo. Casos graves de descumprimento, de agressão, aconteceram em São Gonçalo. é importante a gente ter aqui, entre nós, a Laura, que coordena um espaço dedicado exatamente a isso, a defesa das mulheres, da saúde das mulheres. Estamos aguardando ainda uma representação da Defensoria Pública, que seria a Flávia Nascimento, a doutora Alessandra, também do MP da Capital, Tutela Coletiva da Saúde, e uma representação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Mas, então, temos conosco já uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete representantes aqui na nossa mesa de abertura. Bem, as pessoas da mesa todas vão falar, e as pessoas que estão no plenário depois podem se inscrever e falar, naturalmente. Assim funciona uma audiência pública. As pessoas estão, audiência, mas não é só para ouvir, também para parlare. E os questionamentos depois também serão respondidos, na medida do possível, pelas representantes e também autoridades que estão conosco aqui na mesa. Bom, eu queria saudar a nossa companheira Morgana, que está aqui, de todos conhecida, que ela tem uma militância tripla aqui, nas mulheres, na cultura, nas dolas. Fizemos várias audiências organizadas pela Morgana sobre o parto humanizado, sobre o trabalho das dolas, sobre várias questões de violência em relação à mulher, mas também o outro lado, que nem todas aqui conhecem, que é da cultura. A Morgana foi, muitos anos, agora creio que é suplente do Conselho Estadual de Cultura, e várias leis nossas sobre cultura, Fundo Estadual de Cultura e várias outras, foram também preparadas por essa excepcional militante, companheira Morgana. Salva de palmas para a nossa Morgana aqui. Obrigado, Morgana. Deixa eu já prevenir uma coisa. Quando for perto de meio-dia, vou ter que sair por uma coisa que me aconteceu ontem de noite, passando fio dental, me saiu um bloco do dente. Vejam vocês essas coisas que acontecem. Eu tenho que ir no dentista. Meio-dia, estou aqui com... Foi recuperado o bloco que saiu, tenho que colar aqui para não ficar... Então, a Morgana vai assumir aqui, quando eu tiver que sair, mas vamos ver se a gente avança bastante até lá. Muito bem. Por que desse PL? Várias mulheres, não só mulheres, pacientes, pessoas em geral, crianças, mas, sobretudo, mulheres, se queixavam do seguinte, não tinham acesso ao prontuário. Não tinham acesso ao prontuário. O que significa isso? A pessoa sem acesso ao prontuário não sabe o que foi feito com ela, que tipo de intervenção, que tipo de remédios, que tipo de procedimentos. E isso num expedito, e num mais aprofundado, todos os detalhes, que complicação que aconteceu, que reação houve. Em suma, tudo o que aconteceu nisso. Então, o que acontece? Alguém vai dizer, isso aí é pura burocracia. Não é bem assim. Muitos hospitais têm uma grande resistência entregar esse material porque podem constituir base de um processo dos clientes, dos pacientes, em relação ao hospital, em casos de violência obstétrica, em casos de erro médico, etc., etc. Há uma lei, há uma lei antiga, que determina o acesso. Mas só que essa lei não dá prazos e não dá forma como isso tem que ser feito. Então, é uma daquelas leis que a gente tem até dificuldade de fazer ou cumpra-se. Porque fala, bom, tem que ter acesso, mas não diz como, não diz em que prazo. E aqueles que, por alguma razão, seja burocrática, seja dolosa, queiram postergar o acesso dos clientes, pacientes, mulheres, etc., a esses dados, acabam impedindo as mulheres e pessoas em geral, homens, crianças, em suma, saberem exatamente tudo o que aconteceu durante o tempo que teve internada, que passou por intervenções, desde o parto até uma operação, até uma intervenção qualquer, então, múltiplas situações. Então, nós temos, a Morgana me passou, estudos recentes, inclusive estudos até bastante completos, que a gente vai ter aqui uma síntese desses estudos, de quantos casos, são centenas ou talvez milhares, que houve dificuldade de compreender e acionar, por causa de erro médico, de violência obstétrica, ou vários outros, por conta da falta de acesso ao prontuário, ou por falta de acesso ao prontuário mais completo. Então, o que diz o projeto que a gente está discutindo hoje, se bem que a discussão é motivada por esse projeto de lei, mas vai muito além. A gente não vai ficar só na discussão desse projeto, embora, é claro, que nós queremos que vocês deem sugestões, todas as vezes. Sabe que a gente aprovou, eu tenho muitos anos aqui de parlamento, aprovamos mais de 250 leis, leis, nenhuma nome de rua, ou para bajular os burocratas e poderosos de plantão. Leis verdadeiras, lei das doulas, parto humanizado, saúde do trabalhador, educação ambiental, saneamento, isso que a gente faz. Geralmente, a gente apresenta um projeto, discute na audiência, aperfeiçoa o projeto, aprova, geralmente a gente consegue a sanção, porque muitas vezes autoridades participam, dão sugestões que a gente incorpora na lei, e isso facilita depois pedir a sanção ao governador. Porque já que houve participação de secretarias e a gente incorpora as sugestões, o governador fica sem muito argumento para vetar. Aí depois a gente faz as ações do cumpras. Então vocês percebem que isso é muito além de um papel, é todo um processo. Porque uma lei não é o início, o meio, nem o fim, é apenas um momento onde você tenta incorporar demandas num documento que tem valor, e depois ele vai servir para mudar procedimentos, mudar a cultura, que é muito mais difícil. Algumas leis nossas demoraram oito anos, dez anos para serem cumpridas. A gente não pode relaxar, a gente não pode ter menos paciência do que os machistas, os poluidores, os racistas. Então a gente tem que ficar em cima, em cima, em cima, e as coisas vão acontecendo pouco a pouco. Por exemplo, nós aprovamos a lei de câmara nos uniformes dos policiais para diminuir até a violência, a brutalidade da polícia, poupar mortes de jovens, sobretudo negros da periferia e também de policiais. E entre aprovar a lei, ela começar a ser cumprida, e a gente ainda falta, mas já avançamos muito. Já tem, a maior parte dos policiais já está com câmara, mas nem sempre as imagens são fornecidas, e por aí vai. E assim sucessivamente. Há três dias atrás, a gente apresentou um projeto de prevenção das queimadas florestais, com vários órgãos, IBAMA, INEA, etc. Curiosamente, no dia seguinte, e propondo ações integradas, preventivas, etc. Curiosamente, no dia seguinte, teve essa queimada de tatiaia. Não sei se vocês viram na televisão, tinha até um grupo do Exército, da Academia Militar da Agulhas Negras, lá. Chegou a fumaça, eles não fizeram nada, foram embora. Isso aconteceu um ou dois dias depois da nossa audiência, que a gente discutiu prevenção das queimadas e, como todos os organismos, sem exceção, deveriam participar, e não apenas os bombeiros. Então, vocês vejam como isso acaba funcionando. A lei das doulas. Quantas vezes a gente foi para os hospitais, a gente teve que fazer, depois da lei das doulas, a gente teve que fazer uma outra lei, dizendo que tinha que ter nas maternidades, uma plaquinha dizendo, lei das doulas, as doulas podem entrar, independe de ter acompanhante, de ter enfermeira, uma outra atividade, assim, 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 porque muitas vezes as maternidades diziam que não estavam cumprindo a lei porque o atendente lá embaixo era terceirizado e não sabia, não conhecia. No Brasil, ninguém pode descumprir uma lei alegando o seu desconhecimento, mas teve que fazer a placa e tivemos que, em várias maternidades, com cumpra-se, botar a placa, dizendo, olha, pessoal, tem a lei das doulas, as doulas podem sim entrar, impedir, dar multa, dar... Então, é assim. A gente não se queixa disso, porque essa é a realidade. A gente tem que se aprimorar e não desanimar com essas questões. Então, nós temos esse projeto de lei, que modifica essa outra lei e dá prazo, e os prazos, a Morgana me corrija, mas é um mini-prontuário entregue na alta da paciente, do paciente, imediatamente, um mini-prontuário. Você já sai com alguma coisa na mão, um mini-prontuário. Máximo de cinco dias para entrega completa, porque aí tem várias coisas de imagem, etc., que você não consegue sair com isso na mão, mas a lei determina cinco dias para isso. E depois, acesso a qualquer tempo para imagens do conteúdo e fixação de cartazes, instruindo tal direito, multa e sanção para quem descumprir a lei. Então, são esses cinco pontos. Mini-prontuário com a alta, prazo máximo de cinco para o prontuário completo, acesso a qualquer tempo às imagens e conteúdo, cartazes, como a gente fez o cartaz das dolas, cartaz explicando isso, e multa e sanção para quem descumprir a lei. Lei que não tem multa e sanção não vale nada. Você diz, olha, tem que fazer assim. E se não fizer? Se não fizer, não acontece nada. Então, você enfraquece. Então, esses são os cinco pontos. O projeto já passou pela CCJ, foi modificado, está indo bem, mas como vai passar ainda por comissões, as sugestões que forem feitas aqui serão incorporadas a nosso pedido, a Comissão de Saúde, a Comissão das Mulheres, a Comissão dos Direitos Humanos, em suma. E a gente já vai votar em plenário, já com as sugestões que vierem aqui dessa audiência. Paro por aqui, já falei demais. Então, a gente já compôs a mesa, dissemos o objetivo da reunião, então vamos passar a palavra para os membros da mesa. A Morgana não me sugeriu aqui, eu sigo aqui essa ordem da composição da... Qual é a ordem que é sugerida para as falas? É essa mesmo? Está aqui. Está aqui. É essa a ordem, então? Isso. Está aqui. Agora a gente vai apresentar dois relatos. A gente vai começar com os relatos? Isso. Está bom. Então, antes de passar a palavra para a mesa, que já está aqui a Silvana Granado, a Ariane, etc., a Laura, nós vamos ter a apresentação dos relatos que nós recebemos e que vamos passar aqui nesse telão, o telinho ali. Então, Morgana, explica o que a gente vai ver agora, vamos ver esse relato e depois vamos passar a palavra para as mulheres. Eu já vi que aqui estou na cota, estou representando aqui, estou na cota masculina aqui da mesa. Muito bem. Vai lá, Morgana. Obrigado, deputado, são poucos os que se importam com a vida das mulheres, que, então, que bom que você está aí podendo fazer isso. Nós pedimos que as pessoas que tivessem interesse de enviar a sua colaboração relatando a sua experiência, e nós recebemos algumas e separamos duas experiências, uma no setor privado, outra no setor público, em relação à obtenção dos seus relatórios, dos seus pontuários. E eu passo a leitura para a gente poder ilustrar essa situação. Ao passar por um aborto espontâneo com 10 semanas em 2022, fui orientada por uma médica e uma maternidade para tomar a injeção Rogan após o sangramento de expulsão, já que meu fator RH sanguíneo é negativo e do meu esposo é positivo, e que aguardasse essa expulsão em casa. Chegando na maternidade, depois de passar pela expulsão, sofri várias violências obstétricas verbais, onde questionavam o tempo todo por que eu aguardei a expulsão em casa, se eu não tinha feito algo para abortar, e que não me dariam essa injeção porque o protocolo é esse, eu que fizesse por conta própria. Quando pedi meu prontuário para ir ao plantão judiciário, pois era, sim, meu direito tomar essa injeção que me protege de possíveis complicações em uma próxima gestação, a médica resolveu fazer o pedido e liberar a tal injeção, mas deixando claro que era uma exceção. Mesmo assim, queria meu prontuário para registrar a violência obstétrica. A maternidade me deu um prazo de quase 30 dias para liberar esse prontuário e disse que somente eu poderia pegar. Quando voltei a pegar ele, claro que não tinha nenhuma das violências praticadas ali. Próximo, por favor. Por ser doula e trabalhar acompanhando gestantes, percebo claramente... Espera aí, Morgana, esse primeiro caso que se relatou aconteceu exatamente aonde? Aconteceu na maternidade Maria Amélia, que é uma referência de parto humanizado. Bom, então, parte para o segundo. O segundo relato. A continuação, por ser doula e trabalhar acompanhando gestantes, porque, nesse caso, é uma doula que passou por isso, percebo claramente como elas desistem de fazer a denúncia, porque só podem dar entrada no prontuário dentro de dias e horários dietados pela instituição e ainda têm esses prazos enormes. Querem que elas voltem para retirar esses prontuários e toda essa burocracia só fazem elas desistirem. E, quando vamos registrar no 746 da prefeitura da cidade, eles exigem dados do médico profissional que praticou a violência, e essa só temos, se damos entrada no prontuário. Então, a prática de não acesso inviabiliza que você possa responsabilizar uma prática danosa à pessoa que sofreu. Próximo, por favor. Esse é mais curtinho. Na maternidade prenatal de Laranjeiras, no ano de 2021, internei para o nosso... Você está falando muito rápido, eu não estou conseguindo ouvir. Que maternidade é essa? A anterior é a mesma, a Maria Amélia. São dois casos. Esse é o segundo, que ela foi mais sucinta, e disse assim, na maternidade prenatal de Laranjeiras, no ano de 2021, me internei para o nascimento do meu filho. Sofri violência obstétrica por racismo religioso, e eles modificaram o meu prontuário, além de demorar para entregar. Então, assim, são duas unidades que são reconhecidas, supostamente, por bom atendimento na atenção obstétrica. É só para... O Morgano, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse nosso projeto, a gente tem alguma punição para quem modifica o prontuário? Deveria ter, eu acho. É, deveria ter. Verdade. Vamos incluir isso. Vamos incluir. Vamos incluir uma coisa punindo... É porque hoje a gente não consegue provar que o prontuário foi... Você modificar o prontuário para encobrir uma lambança que você fez, eu acho que é muito grave. É porque hoje a gente não tem acesso a ele antes, a gente só tem o relato da pessoa contra... Está bom, mas se houver na lei uma coisa que pune, a pessoa já fica pensando duas vezes antes de tentar tirar as digitais. Ok. São esses, então. São esses, é. E agora, passar para a mesa. Está bom. Eu queria, antes de passar para a mesa, anunciar a presença aqui de representantes dos mandatos que a gente convidou. A Thaisa Alves, que é assessora do mandato da deputada Zeidã. Cadê a Thaisa? Está aí, Thaisa, bem-vinda. Um abraço para a Zeidã. E aqui também o Júlio Domingues, que representa o mandato da nossa companheira deputada Marta Rocha. Está aí o Júlio Domingues. O deputado Samuel Malafaia está online. O deputado Samuel Malafaia está online. Eu falei com ele antes, ele disse que concorda completamente com o projeto e vai defender o projeto no plenário. É importante a gente ter diálogo com vários setores. Por exemplo, o nosso amigo Malafaia, às vezes a gente discorda de uma coisa ou outra, na questão religiosa, etc. Mas a gente concorda em muitas coisas na área ambiental e na questão aqui das mulheres. ele me ligou, fez questão de dizer, depois ele pode entrar online, que ele concorda completamente e vai ajudar a aprovar esse projeto no plenário. Então é muito importante. Bem, falado isso, então, vamos seguir aqui a ordem proposta pela Morgana. Então, a primeira palavra é da Silvana Granado, coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil, o Ensp e o Fiocruz. A gente vai dar um tempo menor para as pessoas, até para todo mundo poder falar e depois as pessoas da mesa poderem responder, para ter uma dinâmica, para não ficar também a mesa fala, vocês perguntam e ninguém responde. Tem que ter uma ida e vinda. Então a gente vai dar para a mesa cinco minutos, mas no caso específico da Silvana, a gente está sugerindo dez, porque ela tem uma pesquisa e tem que passar os resultados dessa pesquisa, que é praticamente original, no sentido que não foi ainda amplamente divulgada. Também aqui, entre nós, então chegou aqui o Oswaldo Mendes, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Cadê o Oswaldo Mendes? Está aí. Bem-vindo, Oswaldo Mendes. Muito importante, Conselho Municipal de Saúde, que dá determinações sobre o atendimento e pode incorporar várias dessas questões que a gente está discutindo hoje em determinações que podem ser votadas no Conselho Municipal de Saúde. Então, passo aqui a palavra para a Silvana Granado, coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil, ENSP Filcruz. E peço para a assessoria controlar o tempo e avisar para a Silvana, quando faltarem dois minutos. Não sei, está ligado? Está. Primeiro, agradecer muito, te parabenizar por essa proposta, desse projeto, e pedir desculpas, porque eu não tinha entendido que eu tinha que trazer os dados. Mas eu posso falar... Você pode fazer um resumo oral. Eu posso falar um pouco. Eu sou uma das coordenadoras do Nascer, a coordenadora geral é Maria do Carmo Leal, mas trabalhamos juntas já há muito tempo. Então, eu primeiro começaria dizendo que a gente comete um erro, inclusive nós, na pesquisa, quando a gente escreve num questionário, bota assim, prontuário médico. E eu sempre corrijo, prontuário clínico. O prontuário não é do médico, o prontuário é do paciente. Eu vivo falando isso, aí pareço a chata... Muito bom. A gente... Então, Morgana, no projeto, a gente chama prontuário clínico. Talvez valesse a pena depois usar essa expressão, prontuário clínico. Eu acho, fiquei convencido aqui que é mais adequado. Não, jamais, mas você... Na nossa equipe tem quem fale. É o excesso de médicos na equipe. Então, eu tenho certeza que esse projeto, se realmente fizer, se cumprir, ele vai trazer uma proteção na nossa área, não só das violências cometidas contra as mulheres, mas cometida contra os recém-nascidos, que eles também sofrem várias intervenções desnecessárias, e que é uma covardia também. O bebê acaba de chegar ao mundo e já recebe várias intervenções. E a gente identificou isso no Nascerum, e a gente ainda não terminou. Nós estamos fazendo uma nova versão da pesquisa que está terminando com muito mais dificuldade de entrar nos hospitais do que foi há 12 anos atrás. Então, por isso, a gente ainda não terminou o trabalho de campo. E consultar prontuário tem sido uma dificuldade enorme também para a pesquisa. Ontem eu até escrevi um texto equivocado, pensando que era isso que a Morgana queria e não era. Então, assim, o prontuário é difícil para ser acessado pelos pacientes que não conseguem saber o que eles receberam de medicação, de procedimentos. Ou seja, se você estiver alto, tiver uma complicação, dois, três dias depois, você não sabe dizer o que você tomou, o que foi feito, o que pode ter te causado uma alergia, uma reação. Então, isso é um dos motivos que é superimportante que a gente tenha esse resumo ao sair do hospital. E não se respeita nem o plano de parto que as mulheres fazem, o que ela quer que seja feito nela, o que ela não quer dentro, claro, das necessidades clínicas também. Então, eu acho que sair com o prontuário evitaria um pouco essa manipulação, e eu sou testemunha, eu já vi essa manipulação, eu fiz um trabalho para o Ministério da Saúde, que a gente foi a vários hospitais, em relação ao Comitê de Investigação de Óbito Materno. E eu vi em Nova Iguaçu, não me lembro mais da maternidade privada, que todos, e isso era fácil, viu, Morgana, de comprovar, que era todo o passado limpo. Não tinha erro, não tinha caneta diferente, não tinha letra diferente, era a mesma letra, o tempo todo, então, era claramente manipulado e de um caso de óbito materno. Então, certamente, foram cometidos erros e a gente não conseguiu identificar por conta disso. E, à época, eu perguntei ao comitê local, e o que vocês fazem em relação a isso? Não fazem nada. Mais uma vez, não fazem nada. Então, outra questão, que a gente fez um estudo de mortalidade infantil, e a gente ia aos hospitais buscar os prontuários para coletar os dados, e, muitas vezes, os prontuários desaparecem, que é mais grave ainda. E aí eu perguntei, vocês não têm medo se uma pessoa entrar com processo, porque ela perdeu um filho nesse hospital, se a pessoa entrar com processo, isso nunca acontece. Ou seja, é uma tranquilidade, assim, absoluta. Ô, Silvana, desculpa aqui te interromper, a coisa pior do mundo é um homem interromper uma mulher, mas é que eu estou sem memória, eu vou me esquecer depois disso. Morgana, eu estava ouvindo aqui, eu pergunto se a gente não podia botar no projeto para evitar essa manipulação, que a Silvana mostrou aqui para a gente, obrigar aquele que, no prontuário final, que as partes originais lançadas por cada médico constem como elas estão no original, independente que depois haja uma condensação, uma compilação de tudo, para que os originais constem também, para evitar essa ideia do passar limpo e modificar os lançamentos originais. Podia ter uma coisa dizendo isso, que, no prontuário, as observações de cada um, dos médicos, enfermeiros, etc., etc., constem copiados como originalmente forem feitos, independente que uma outra versão possa condensar isso tudo com uma letra só, que constem também os originais. Isso talvez pudesse diminuir a chance de manipulação. Desculpa te interromper, o teu tempo está descontado e nunca mais farei isso também, de interromper uma mulher na hora que ela está falando. Eu sou professora e permito o aluno interromper, então, eu já sou superacostumada. Por fim, não, eu só quero colocar, sim, à disposição os nossos dados que a gente vai ter em breve, porque a gente coleta dados de prontuário. Muitos hospitais recusam exatamente por isso, porque não querem que a gente cheque os prontuários, entrevistem as mulheres. A gente teve, como eu falei, muito mais recusas de hospitais nessa versão do Nascer no Brasil do que na anterior, infelizmente, mas a gente vai poder ver, falar um pouco da qualidade do prontuário, de como é mal preenchido, de como coisas superimportantes não são preenchidas. Então, eu acho que isso vai ajudar, pode trazer, e a gente pode até olhar desde já, a gente deve estar com 90% da pesquisa coletada. Então, se vocês acharem que isso é importante, ou que algum dado nesse sentido seja importante para reforçar esse projeto, a gente se coloca à disposição de fornecer esses dados. Então, mais uma vez, quero reforçar, porque não só o acesso do paciente é um problema, mas para as pesquisas, foi até isso que eu coloquei ontem. Nós, quando começamos, temos um estudo em paralelo ao Nascer no Brasil de mortalidade materna em 2020 e 2021, em todos os hospitais que a gente está indo. Então, vai ser, eu acho que é a primeira vez que o Brasil vai ter um olhar representativo do óbito materno no país. Só que, se a gente estivesse começando o projeto agora, nós não poderíamos fazer, porque na CONEP, que foi quem autorizou o nosso estudo, não é mais permitido consultar prontuário sem autorização, ou do próprio, ou de alguém que o represente. Então, está se tornando cada vez mais difícil, não só para o paciente se defender, mas para a ciência, que vai ser uma perda para a ciência, que a gente não consiga mais olhar prontuários, especialmente em casos graves, como é o câncer, ou em casos de morte, como é a mortalidade materna. Silvana, mas deixa eu ver se eu entendi essa última questão. Porque deve ter alguma coisa também que protege a questão da intimidade. Então, além da própria paciente, do seu médico, da sua assessoria de saúde, os pesquisadores cadastrados deveriam ter, porque não é qualquer pessoa que pode chegar e pegar o prontuário de qualquer pessoa. Deve ter uma coisa que proteja também. Então, a sua ideia é que, além da pessoa, do familiar e do médico, os pesquisadores autorizados poderiam ter acesso para fazer um estudo amplo sobre isso. Seria uma coisa desse tipo? Exato, sem identificação. A gente não precisa de identificar a pessoa. Nosso banco de dados não tem identificação, não tem nome. Está bom, mas para você chegar e ter acesso, você teria que ser uma pesquisadora cadastrada. Não é qualquer um que tem acesso a qualquer prontuário. Nós tivemos autorização da CONEP, que é o Comitê de Ética ao Máximo Nacional. Isso é bom botar também, Morgana, a gente acrescentar isso, quem tem acesso ao prontuário. Então, olha só. É isso, então. O que eu posso fazer é só agradecer e nos colocar à disposição. Nós, os nossos dados, nós temos dados de mortalidade perinatal, mortalidade materna, de parto, nascimento. Nós vamos ter um banco muito rico em breve e a gente se põe à disposição no que for preciso para contribuir nesse projeto importante. Muito obrigado, Silvana Granado, coordenação da Pesquisa Nascer no Brasil, da Ensp Fiocruz. Olha, do pouco que você falou, pelo menos três sugestões já vão enriquecer o nosso projeto. Queria anunciar também algumas outras presenças. A Luizy Munier é assessora da vereadora Thaís, Ferreira, que é da Comissão Especial de Combate à Violência e ao Racismo Obstétrico na Câmara de Vereadores. Cadê a Luizy? Está lá atrás. Bem-vinda. Um abraço para a Thaís Ferreira, que é uma grande combatente, parceira nossa. Também a Camila Pires, que é assessora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da LERJ. Cadê a Camila? Está aqui, Camila. Bom dia. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é presidida pela Renata Souza. Renata Souza, nossa companheira também. Muito bem. Então, vamos seguir aqui a ordem sugerida pela Morgana e ouçamos, então, a Ariane Magalhães, presidente do coletivo Axé em Luta e membro da Articulação dos Atos de Justiça por Thaísa. Ariane, a palavra é sua. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Como eu sou uma mulher de Axé, eu costumo sempre pedir a bênção aos meus mais velhos, meus mais novos e meus iguais, e qualquer espaço onde tenham dois ou mais. Gostaria muito de agradecer ao companheiro Mink, que é muito mais do que um deputado nessa luta, por todas nós, e a companheira Morgana, porque é aquilo. São poucos que, de fato, querem lutar. E a questão do cumpra-se em si, ela é algo de extrema relevância, porque só implementar uma lei não é o suficiente para que a gente tenha acesso a direitos, e a gente sabe disso de maneira, infelizmente, digamos compulsória, que fazem questão de nos revitimizar mesmo quando a gente tem acesso ao que é nosso. Eu vou introduzir minha fala contando um relato próprio. Eu sou cria de SJM, São João de Meriti. E, quando eu fiz 17 anos, eu engravidei, fui mãe na adolescência, e, durante toda a minha gestação, tive uma gestação muito saudável. Entretanto, eu descobri, aos 45 do segundo tempo, literalmente, em Itaboraí, por sinal que eu não poderia ter filho normal. E toda a minha gestação, e que foi, sim, acompanhado por um pré-natal, digamos, bacana, que, nessa época, eu morava ali pela Zona Oeste. Eu fui enganada pela obstetra, que dizia para mim, o tempo todo, que eu poderia ter, sim, um parto normal, sem traumas, e tudo mais. Quando eu fiz um pré-natal que a minha ex-sogra pressionou para que eu fizesse por uma unidade particular, foi constatado na ultrassom, ou seja, a médica do SUS, ela poderia ter visto aquilo logo no início. E ela decidiu deixar para ver o que ia dar. Explica só um pouco o que constatou esse ultrassom. Foi a... Eu tenho uma... É como se fosse uma má formação. É... Que a minha placenta, ela não se desloca da maneira que ela deveria. Então, na hora do bebê nascer, se a placenta nascer... Melhor, nascer não, né? Ela sair de maneira inadequada, isso pode dar eclâmpsea. E aí, ou morre mãe, ou morre o bebê, ou morre os dois. Geralmente é assim. E eu fui descobrir isso quando eu já estava com oito meses de gestação, e foi um corre-corre, conseguimos, e, graças a Deus, fiz a minha cirurgia paga e tive um parto saudável. Mas foi assim. A minha irmã, que teve filho na maternidade, em São João de Meriti, ali na subida para a Vila dos Tólios, não teve a mesma sorte. Ela também foi mãe na adolescência, e nós perdemos o meu sobrinho, uma criança linda, enorme, saudável, que, infelizmente, ela não pôde pagar pelo parto dela. E a gente... O meu sobrinho, ele foi forçado a nascer, e a gente descobriu que ela tinha o mesmo problema que eu, e o SUS não sinalizou. Perdemos meu sobrinho. E o hospital, ele não responde nada até hoje, mesmo depois de alguns processos. Enfim, eu vou me desculpar desde já, que muito possivelmente... Você não teve acesso ao prontuário detalhado. e o meu sobrinho hoje, ele estaria com seis anos de idade. E, simplesmente, não tem retorno, Mink, não tem retorno. Eu trouxe esse relato pessoal para dar a introdução, porque são vários casos. Hoje, eu sou moradora de Itaboraí há quase 15 anos. A minha virada de chave, enquanto ter consciência de classe, me entender como mulher esquerda, uma mulher racializada, acontece em Itaboraí. E a minha luta, de fato, no meio do movimento social, é introjetada lá. E aí, a gente, através do coletivo Mãe de Itaboraí, qual sou vice-presidente? Coletivo Axé em Luta, a gente se introduz e percebe que a nossa luta é transversal. Apesar de eu lutar pelos direitos dos povos de Axé, que, sim, as mulheres negras do Axé, sobretudo as negras, elas são revitimizadas em todo o tempo por questão da sua religiosidade. Nós somos portal para esse mundo, todas as mulheres. Então, nós que somos de matriz africana, a gente tem um cuidado ainda maior com esse momento, mas sendo que, na maioria das vezes, nós não somos respeitadas. Quantas mulheres de Axé que eu conheço que chegam nas unidades hospitalares e se escondem, justamente, porque têm medo de sofrerem intolerância, ou coisa pior, justamente, por conta da sua filosofia de vida. Enfim, eu quero muito falar sobre a lei 11.108, que garante as partorientes. Essa lei é de 2005. A presença no trabalho de parto e pós-parto pelo SUS. Muito pouco vai ser falado sobre essa lei, Mink, muito pouco. E, lá em Taboraí, no Hospital Desembargador Leal Júnior, a primeira coisa que, quando a gente entra, eles falam para as meninas, é a partoriente sozinha. E existe uma lei que garante isso, que é completamente ignorada. e também sobre a lei de acesso ao prontuário, que, dentro desse desdobramento, eu vou chegar nessa parte por conta da situação da Thaisa. Mas, antes, eu quero trazer alguns casos que, durante a articulação da... Ai, gente, me perdoem se eu me emocionar. É muito difícil falar sobre tudo isso sem que não haja emoção. Por quê? Poderia ter acontecido algo pior comigo, aconteceu com a minha irmã, aconteceu com mulheres próximas. A Thaisa é a cara de uma sobrinha minha. Então, assim, é a dor que dói, de fato, em todas nós. Eu vou citar alguns nomes aqui que me autorizaram. E, em suma, a maioria dessas mulheres aqui sofreram esses tipos de absurdo pela mesma médica. Uma delas é a Leidiane, uma jovenzinha de menos de 20 anos que já tem o seu segundo filho. No último filho que ela teve, há mais ou menos um aninho ou dois, ela, depois da cirurgia, depois de ter sido revitimizada, durante todo o processo de parto, ela teve a cirurgia... Ela voltou para casa com a cirurgia aberta. Eu tenho uma foto que... É muito feia, são só remendos, assim. E a cirurgia é completamente aberta, ela conseguiu fazer a cesariana. E, quando ela voltou à consciência, enfim, da anestesia, a médica virou para ela e falou assim, existe uma frescura muito grande no que envolve, no que tange, a questão do pós-parto, sobretudo cesariana. se vocês quiserem comer um cheese bacon hoje, vocês podem comer. E aí eu falei, como assim? Ela disse isso para você? Ela falou isso, dentre outros absurdos, e me mostrou as fotos. A mocinha voltou para casa, com a cirurgia aberta, ela teve que pagar para que ela pudesse ter essa recuperação devida, porque, pelo hospital e pela rede SUS da nossa cidade, não foi possível. A Marla, isso foi já na atual gestão, a Marla foi uma moça que ficou exposta nua no corredor do Hospital Desembargador Leal Júnior, de quatro, enquanto todo mundo passava, sem nenhum tipo de suporte, de apoio. E aí teve uma hora que falaram assim, não, se precisar, corta. Pode cortar, porque mulher preta aguenta. Sem contar que o couro dessas mulheres é duro como couro de vaca. A mulher estava sofrendo as dores do parto, estava exposta nua, todo mundo, talvez seus vizinhos, havendo nua, de quatro no corredor, ainda teve que ouvir que sua pele era assimilar ao couro de vaca. Desculpa. É muito difícil, é muito difícil. Me perdoem de verdade. A Thaisa, por isso que eu vou falar que existe essa conexão entre a situação da lei, 3613, 2001, que a gente está discutindo aqui, e a Thaisa. A Thaisa foi uma jovem saudável que foi para o hospital ter o seu neném e ela passou por diversas situações, entretanto, o parto dela foi tranquilo. Ela não teve um parto tão dispendioso, digamos assim, em vista de outras mulheres. A criança nasceu saudável e a Thaisa estava saudável também. Se não fosse por um detalhe, a placenta. A placenta foi esquecida dentro da Thaisa. E eu falo isso com propriedade de quê? Quem leu o prontuário. A gente teve acesso a esse prontuário depois de muita luta, após aquelas manifestações. Nós fizemos manifestações em Itaboraí por justiça, por Thaisa, e não só por ela, mas por outras mulheres que poderiam ser vitimizadas naquele local. e a gente teve acesso ao prontuário por quê? A família da Thaisa foi muito valente. Assim que a Thaisa morreu, eles queriam saber por qual razão ela morreu. E aí, ela estava saudável, voltou para casa, saudável. Daqui a pouco, dá febre e a menina morre. A menina era uma menina negra de pele clara. Ela era, enfim, talvez da cor dela. A menina ficou mais escura, bem mais escura do que eu. Não dava para reconhecê-la. dentro do caixão. A gente fez a manifestação, a gente protocolou em todos os lugares que a gente podia protocolar, em todas as comissões dessa Casa de Leis também. E aí, a gente teve acesso ao prontuário que dizia lá, escancarado, gente, restos, placentuários. É essa. Essa é a expressão que está lá. Foi isso que seifou. a vida da jovem Thaísa, de apenas 23 anos, que deixou dois filhinhos, um de três anos, e o neném, recém-nascido, que está saudável. Porém, tem uma questão que eu acho que tem que ser bem avaliada. Passou um tempo, sabe que as coisas esfriam, e eu continuo dando esse suporte, me colocando à disposição, a família continua a me autorizar a falar em nome de. Entretanto, eu percebo que precisa de uma mobilização do Estado para a conscientização. Porque a companheira citou o seguinte, em muitos casos, o Estado fica tranquilo porque ele sabe que ninguém vai cobrar, ninguém vai levar um processo para frente de fato. E eu percebo, a pessoa fica desgastada e a pessoa deixa para lá. E aí eu pensei, bom, depois de tanta repercussão do caso da Thais, a família não vai deixar para lá de jeito nenhum. E, recentemente, eu participei do seminário de violência obstétrica muito possivelmente nessa mesma sala, onde eu fiz algumas solicitações, que a mãe da Thais simplesmente virou para mim e falou assim, não, eu não vou não, não quero mais mexer com essas coisas. Então, é obrigação do Estado não abandonar o caso. E isso tem de haver medidas, tem de ter metodologia para conscientização, porque não adianta, não, isso aí é problema deles, não é. A nossa população, a nossa sociedade, sobretudo a pauperizada, sobretudo a população negra, ela é instruída de que ela só tem deveres e não direito. Então, certa hora, ela vai se cansar e é muito fácil cansar gente preta e pobre, muito fácil cansar gente, porque a gente está muito preocupado com o dinheiro da passagem para ir trabalhar, com o arroz e feijão na nossa mesa, a gente está muito preocupado com o remédio para o nosso filho, a gente está muito preocupado com o mínimo do mínimo, que é o básico, mas a gente não tem. Então, é muito fácil de cansar gente, por isso que eu, assim, já faço essa sinalização de metodologia. Diante de tudo isso que eu trouxe, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar agora, mas talvez depois eu fale com a companheira Morgana. O Hospital Desembergador Leal Júnior está com uma placa em sua fachada, assim, logo na entrada, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Proibido filmar e fotografar. PL, projeto de lei. Projeto de lei é lei não aprovada. Projeto de lei 3311, de 2020, que prevê o seguinte, criminaliza o registro fotográfico ou cinematográfico não autorizado em estabelecimento de saúde. Eu vou encaminhar. Isso aqui está na porta do hospital. Você chega e essa bizarrice inconstitucional está na porta do hospital. Então, para encerrar a minha fala, diante de todas essas sinalizações, junto ao mandato do deputado, diante da comissão do cumpra-se, comissão de direito das mulheres, comissão de direitos humanos dessa casa de leis, eu solicito, nesse momento, a CPI do hospital desembargador Leal Júnior. Por quê? É uma gestão que se vale do pouco acesso à informação de umas pessoas para cometer um crime inconstitucional através de um PL, precisa, no mínimo, ser investigado. E Itaboraí não vai ter jeito. Itaboraí, sobretudo no que tanja saúde, que está um caos. Se eles colocam isso aqui, isso aqui é desespero, o passo que é desespero, é também aquele sentimento de impunidade total. Não, ninguém vai fazer nada, eles só vão ver uma placa aí, vão ler a palavra lei e vão tremer e não vão fazer. Só que tem gente, a gente está ligado, a gente está ligado e a gente está trazendo para fora para que isso seja combatido de cima para baixo. Porque eu acredito nessa casa de lei, eu acredito na seriedade desses parlamentares que compõem uma série de comissões, acredito no senhor, acredito em Renata Souza, acredito em tantas outras pessoas que fazem isso acontecer, que dá para instaurá-la assim e a gente mudar o quadro da saúde pública de Itaboraí através da Alerj, através da ação de vocês. Agradeço muito a atenção de todos, excelente dia. Olha, obrigado aqui a você, Ariane, por esse teu depoimento, que, obviamente, também foi emocionado, não podia deixar de ser, mas foi muito objetivo e levanta questões assim muito, muito concretas. E, às vezes, através de determinados casos, você consegue ir adiante. Assim é. Eu me lembro, a lei da Câmara dos Uniformes, eu demorei seis anos para aprovar, eu só aprovei depois da chacina do Jacarezinho, que houve aquela comoção e a gente conseguiu aprovar a lei. Por exemplo, aquela aqui também, uma outra lei importante, que a gente até discutiu nessa sala também, depois aprovou, virou lei, proíbe a prisão por rédeos de reconhecimento fotográfico. Muitos jovens, sobretudo pretos, foram presos e depois, seis, oito meses depois, foram soltos porque nem tinha havido investigação nem nada. E a gente conseguiu aprovar essa lei porque duas pessoas vieram aqui depor jovens pretos que foram presos injustamente porque alguém viu uma foto em preto e branco e falou, é isso. Então, se eles não tivessem a coragem de vir aqui, botar a cara a tapa e contar aquilo tudo, televisão presente, a comoção, e nós, então, conseguimos aprovar. Então, esses casos, eles são tristes, mas eles podem ser emblemáticos no sentido de permitir uma virada, uma virada de página. Então, agradeço aqui pela tua coragem e por expor sempre isso tudo. E eu, ouvindo você e ouvindo também a Silvana, que falou do plano de parto, eu me lembro, Morgana, de uma audiência pública que a gente fez sobre o plano de parto e estava o Conselho Regional de Medicina, que é a bolsonarista, e fez uma resolução para que os médicos não cumprissem o plano de parto. Estava a Defensoria Pública da União e eu questionei, vem cá, mas como é que você imagina que uma resolução de um conselho vai tentar anular uma lei que, hierarquicamente, obviamente, é superior a uma reunião, a uma determinação, a uma deliberação de um conselho profissional e, depois, a Defensoria Pública da União pegou forte, eles tiveram que voltar atrás. Mas vê até onde é que vai a cara de pau das pessoas de dizer, não, essa história do plano de parto, ah, isso é não, o médico pode ser na emergência, mas é claro que a lei já previa, em casos de emergência, que pudessem ser adotados procedimentos diferentes, comprovada emergência, diferentes, mas dentro de uma linha humanizada, e aí conseguimos virar isso. Mas, então, tem que ter mesmo essa coragem e essa exposição, só agradeço por essa sua coerência e coragem. Falando em coragem, a nossa amiga Rafael, a qual eu não citei, ela também perdeu um bebê há pouco tempo, e eu não a citei para que ela mesma possa falar na hora da inscrição. Vamos ouvir, então, depois ela. Então, seguindo aqui a ordem, a terceira é a Laura Torres, membro da Coordenação Mulheres do Espaço Gaia, Itaoca, São Gonçalo. Antes de passar a palavra para a Laura, vou anunciar aqui mais algumas presenças, a Mariana Marques Paivo, assessora da vereadora Luciana Novaes. Cadê a Mariana? Está aqui, bem-vinda, Mariana. A Luciana é uma grande parceira nossa, já fez vários cúmprases, inclusive de leis, do passe especial para as pessoas com deficiência e tal, fizemos aqui em frente do Tribunal de Justiça. Anuncio também a Marisa Chaves, gestora e executiva do Movimento de Mulheres de São Gonçalo. Está lá aqui a Marisa, que é uma veterana lutadora pela saúde e pelas mulheres de São Gonçalo. Também, em relação à tua proposta da CPI, chega uma informação aqui que diz o seguinte, a Comissão da Mulher já deliberou, a pedido da deputada Zeidão, uma visita ao hospital em Itaboraí. Não é ainda a CPI, mas já foi deliberada a visita, pode ser um passo para a CPI que você propôs. muito bem. Então, feitos esses esclarecimentos, anunciados essas presenças, passamos então à Laura Torres, Espaço Gaia, Itaoca, São Gonçalo. Oi, gente, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer por esse espaço, agradecer à Morgana também pelo convite. Eu escrevi minimamente, assim, para não me perder, porque eu falo bastante. então eu vou começar me apresentando, acho que nem todo mundo que se encontra aqui me conhece. Eu sou a Laura, sou idealizadora de uma organização, hoje uma organização que se chama Espaço Gaia e atualmente eu estou como diretora executiva dentro dessa organização. Além disso tudo, eu sou doula, então toda a nossa militância dentro da organização ela vem muito através da doulagem mesmo e eu queria iniciar a minha fala fazendo esse contexto do território que eu estou representando. Fiquei muito feliz de ter uma parceira, uma companheira do Leste Fluminense. É muito difícil para a gente que está em Itaboraí, São Gonçalo, a gente está falando sobre os nossos territórios, são territórios extremamente invisibilizados, às vezes muito mais, inclusive, do que a própria Baixada do Rio de Janeiro, porque a gente ainda escuta as coisas acontecerem, mas quando acontece em Itaboraí, em São Gonçalo, é nós por nós, a gente que está tentando resolver, enxugar gelo muitas vezes, porque as coisas acontecem e elas não são faladas, não são publicizadas. E São Gonçalo, ele é um município muito grande, a gente perdeu 10% do último IBGE, hoje a gente está aí de um milhão que era, hoje somos 896 mil pessoas, mil habitantes dentro da nossa cidade e, de acordo com um estudo da própria, se não me engano, foi o jornal, deixa eu ver que eu até anotei isso, o jornal O Globo, de acordo com o jornal O Globo, essa perca de habitantes dentro de São Gonçalo foi muito por conta da falha dos sistemas públicos de saúde, enfim, de segurança, violência policial, e aí eu entro dentro dessa história, a gente pensou no São Gonçalo para falar do meu projeto, como que a gente funciona lá dentro, eu vou ler para tentar sintetizar um pouco, minimamente, mas o Espaço Gai, ele surge assumindo o desafio de ampliar a discussão sobre violência de gênero e também violência obstétrica, esse trabalho ele é feito por meio de fiscalização em maternidades, junto com o mandato do vereador Romário Regis, Romário, ele foi um grande defensor, e aí quando as companheiras falam assim, que bom que tem um homem aqui caminhando com a gente, eu falo muito sobre isso lá em São Gonçalo, que bom que a gente tem o Romário para andar junto com a gente. Olha, sabe que a gente esteve sexta-feira em São Gonçalo, numa atividade com o Romário Regis, e eles falaram, e se falou na Guada Violência, que São Gonçalo atualmente, aquelas barricadas feitas pelo tráfico, metade praticamente da cidade, você tem que passar e pedir licença para passar uma barricada. Eu sabia que era muito, não sabia que era metade. E o Romário, realmente, ele é um grande parceiro nosso e fez esse relato. São muitas barricadas. De onde eu moro até a sede do nosso projeto, eu moro no Jardim Catarina. A sede do nosso projeto fica dentro do Complexo Salgueiro. E são quase 300 e poucas barricadas ali, Jardim Catarina e Complexo Salgueiro. É bem bizarro mesmo. Mas, enfim, a gente também, dentro do Espaço Gaia, realizamos cursos, condução de rodas de conversa e debates que buscam conscientizar sobre esses temas. O nosso objetivo é resguardar e informar as pessoas gestantes sobre seus direitos e aumentar também a sensibilização sobre o tema, especialmente dentro do município de São Gonçalo. E aí, agora, eu queria trazer um dado que eu acho que é um dado muito importante para ser falado aqui e que não foi publicizado, inclusive, e que a gente teve alguns desacordos, inclusive, com a própria Secretaria de Saúde dentro do município. No ano de 2023, e aí esses são dados do Fale Brasil, que eu fiz a solicitação, no ano de 2023, de janeiro a dezembro, tivemos 57 óbitos neonatais. São dados muito absurdos, 57 óbitos neonatais. Desses 57, 10 deles foram de 37 a 41 semanas. Também, no ano anterior, inclusive, foi a partir da Frente Parlamentar de Violência Obstétrica, que, na época, era presidida pela, então, deputada Mônica Francisco. A Mônica, ela foi dentro de São Gonçalo, a gente fez alguns acompanhamentos com ela, e o relatório que ela divulgou no final da candidatura, da legislação dela, constatou que, de janeiro a dezembro, foram quase 80 óbitos neonatais dentro do município de São Gonçalo. Esses dados, eles só foram publicizados uma vez, saiu no jornal o dia, não a pesquisa completa, porque, na época, ainda não estava completa, mas era trazendo os dados até o meado do ano, que aí durava, era em torno de 50 óbitos de bebês, de janeiro a julho. Esses dados não são falados, a Secretaria de Saúde, a gente tentou conversar com eles, inclusive com o próprio movimento de mulheres, elas estiveram presentes, e, nessa conversa, eles falaram que, ah, mas, assim, Laura, foi exatamente dessa forma, mas, olha só, Laura, desses 50 óbitos que você está falando, 30 deles já chegou mortos aqui para a gente, então, a gente não tem culpa. mas, assim, não é um pré-natal adequado? Não é alguma coisa que não está sendo feita dentro desse pré-natal para que essa pessoa chegue a um aborto? Enfim, não tivemos encaminhamentos, não existiu nem uma segunda conversa sobre isso, não quiseram olhar o próprio relatório de monitoramento realizado pela Mônica Francisco, e não tem muitas discussões sobre isso dentro da nossa cidade. Outro ponto que eu queria trazer, que aí eu deixo até abaixar aqui, é de entendimento para quem a gente atende, né? Como eu falei, o Espaço Gá, ele fica localizado em São Gonçalo, mas, de forma mais específica mesmo, dentro do Complexo Salgueiro, que é um complexo com sete favelas. E a gente, como faltam muitos dados sobre o nosso território, o IBGE não entra, enfim, muitas coisas são, de fato, invisibilizadas por um motivo, porque tudo tem um motivo, eu queria trazer um pouco de quem são essas pessoas que a gente atende através de um relatório de monitoramento que lançamos no começo do ano em parceria com a Casa Fluminense. 75% das pessoas que atendemos dentro do nosso observatório são mulheres, 83% são mulheres pretas, o 28% não sabem ler e nem escrever, 78% não têm acesso a água potável lá dentro do nosso território, elas não possuem água, a única água que atende cerca de 42 famílias é a água que vem do começo do lixão e vai até o final por baixo, pega a parte de baixo do lixão e para o esgoto céu aberto, é a única água que 40 famílias têm para sobreviver. E aí eu pergunto, como que você tem uma gestação, uma saúde, um bem viver quando você não tem acesso ao básico que seria a água? Estou fazendo uma cola aqui. 28% dessas pessoas não têm vaso sanitário e a renda mensal por família é de 331 reais. Uma acolhida nossa, e aí entra muito essa parte de relato, comentou com a gente que na sua última gestação deixaram restos dentro dela que acreditamos ser restos de placenta mesmo e isso fez com que ela retornasse no hospital com uma hemorragia muito grande alguns dias depois de ter ido para casa. Dentro disso, ela voltou para a maternidade com essa hemorragia, ela precisou fazer uma curetagem, ficou internada e fez a solicitação do prontuário médico. Nesse prontuário médico, eles subnotificaram, eles falaram que ela estava com... ela tinha tentado um aborto e eles não liberaram o prontuário para ela, foram liberar o prontuário para ela só com o auxílio do... porque ela judicializou o caso, então, só com o auxílio do advogado. E, assim como ela, nós temos outras pessoas dentro do nosso próprio território que não conseguem. Algumas meninas, recentemente, elas tentaram o prontuário médico, até mesmo porque, e aí isso também é algo muito importante, rapidinho, é algo muito importante de ser falado, para entrar dentro da nossa maternidade, que é extremamente violenta, não é humanizada, como fala, porque não existe humanização quando você não pode entrar como doula. por que doula não pode entrar dentro da maternidade? Porque, na verdade, eles falavam que eu era acompanhante ou era doula. Foi através do Romário, com fiscalização, que a gente conseguiu, em 2021, fazer com que as doulas entrassem dentro da maternidade, mesmo sendo lei desde 2016. E aí, dentro da maternidade, antes de você entrar, todas as parturiências, gestantes, elas precisam assinar um termo de admissão. Nesse termo de admissão, tem escrito todas as violências, todas. Episiotomia, cristelé, todas. E ela só vai ser admitida dentro da maternidade se ela assinar isso. Se ela não assinar, ela não entra e ela não vai ser admitida dentro da maternidade. Isso é uma parada que, assim... Isso ainda é assim? É, ainda é assim. Tem. Completamente ilegal. Todas. Tem. E é em todos os partos de médico, todos os partos de médico. E aí, para encerrar, rapidinho, por favor, só deixa eu encerrar isso aqui. Eu queria trazer alguns dados que eu acho que são necessários também em relação ao mapa da desigualdade da Casa Fluminense. O mapa da desigualdade da Casa Fluminense constata que 40,1% dos pré-natais de São Gonçalo é feito de maneira insuficiente. 66,3% das mulheres negras da nossa cidade vivem pobreza ou pobreza extrema. E, para encerrar, mais de 50% da nossa população é de pessoas pretas e pardas. Então, acredito que, com isso, a gente entenda o porquê dessa violência dentro da nossa cidade, porque é muito violento o que eles fazem lá dentro, mas não só isso, o porquê de não acesso aos seus direitos. Quem são essas pessoas que estão sendo acompanhadas? Por que essas pessoas não estão tendo acesso aos seus direitos? Será que é só porque eles não querem? Ou tem uma questão de raça aí que atravessa? Tem uma questão de gênero que atravessa? Porque, quando foi o advogado da nossa acompanhante, ele conseguiu. Então, deixo aí esses burburinhos na cabeça mesmo. Muito importante, Laura, esse teu depoimento. Você, inclusive, articula a questão da mulher, da saúde, do prontuário com outras questões socioeconômicas, raciais, a questão da água, do saneamento, do lixo. Eu conheço bem essa região. A gente fechou o lixão de Itaoca e lá é perto do complexo de Salgueiro, uma das vezes que a gente foi lá exigir o tratamento do churume. Não basta fechar o lixão, continua com o churume, com várias coisas. A gente foi recebido a tiros pelo grupinho lá que controla, ou que controlava à época, algumas das áreas do Salgueiro. E a questão da água que você falou, também tivemos lá para ampliar o sistema imunano a laranjal, que serve a São Gonçalo, Itaboraí e outras áreas. E a dificuldade era exatamente que as concessionárias privilegiavam as extensões para as áreas mais ricas que pagam por isso e sempre põe para o último lugar as ligações e as elevatórias para as águas mais pobres, onde há mais inadimplência no pagamento. Então, você foi feliz em articular a questão ambiental com a questão da saúde e a questão social com o descaso, quer da questão ambiental, água, lixo e esgoto, quer com a questão da saúde com viés racial. Acho que você foi assim muito precisa. Vamos dar sequência, então, aqui às falas da mesa. Então, a próxima, pela ordem sugerida pela nossa comandante Morgana, é a Fátima Cidades da Comissão de Saúde do Cedim. Bom dia, ainda bom dia? Também companheira de várias lutas e várias audiências. bom dia a todas e todos e todos. Eu estou aqui, enquanto representante do Movimento de Mulheres, com assento no Conselho Estadual da Mulher e uma ação atuando em uma comissão chamada Comissão de Saúde de Enfrentamento à Violência Obstétrica do Conselho Estadual da Mulher. E a gente traz nesse arcabouço toda essa história de mais de quase 40 anos de atuação enquanto profissional e 13 anos enquanto uma pessoa que, junto a outras companheiras, junto ao movimento de mulheres, vem atuando no combate. Desculpe, desculpe. Morgana, você pode vir aqui um instante que eu tenho que dar uma palestra. Eu vou ver se volto ainda do dentista para cá, que é aqui do lado, mas eu realmente tenho que ir para lá. Está bom, companheiro. Desculpem, desculpem. Eu vou e volto e a Morgana vai presidir muito melhor do que eu. E atuando no combate à violência obstétrica. E essa atuação, junto ao Conselho Estadual, a gente vem em busca da aplicabilidade das leis. A gente teve agora, no fim do ano, a sancionada de uma lei federal que é cuja aplicabilidade violava todos os direitos para a mulher em situação gravídico-poerperal, que diz respeito à emergência de uma sala de cirurgia que violava esse direito de acesso ao acompanhante de livre escolha. E a gente, enquanto Conselho Estadual, tem atuado junto à Comissão de Segurança da Mulher, junto à Defensoria, junto ao Ministério Público para poder... E fizemos uma norma técnica para estar sendo divulgada, impedindo que essa lei seja atravessada, que seja atuante no nosso Estado e para que a gente possa estar levando ao conhecimento dos ministérios cabíveis, das organizações que possam estar não permitindo que essa violação venha a acontecer. E, voltando, enquanto representação dos usuários, enquanto representação das mulheres, usuários do sistema de saúde e da rede complementar, chamada rede privada, a gente realmente vê a necessidade de não ter uma lei como tem sido feita, constituída ao longo dos anos, uma lei que dá direito e, ao mesmo tempo, e ela não funcional na aplicabilidade dela. Porque você dizer que o usuário tem direito a esse prontuário e, no momento que ele mais precisa, ele não tem esse acesso, é mesmo... é como se não precisasse ter lei. Essa lei é uma lei, uma letra morta. porque não te dá o respaldo nem a garantia do cumpra-se, que é o que o nosso deputado o tempo todo vem falando, vem trabalhando durante esses anos, durante todos esses anos, a questão da lei do cumpra-se. Cumpra-se a lei. E aí, quando as usuárias buscam, o acesso não conseguem. E eu vejo aqui no primeiro parágrafo, na segunda linha, quando fazem a seguinte referência. os hospitais clínicas com gênese das redes públicas e privadas de saúde do Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas, desde a solicitação pelo paciente ou por seu representante legal, a fornecer, após alta ou liberação do paciente, mini prontuário, contendo informações sobre procedimentos, medicamentos, materiais e serviços empregados no atendimento. A gente tem aqui uma fala dentro dessa lei que diz a liberação do paciente por alta e quando esse paciente vem a óbito. A gente precisa acessar, porque a gente aprende enquanto ativista, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto usuária do sistema, por mais que você estude, por mais que você chegue a uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, o que vale é o que está escrito? A gente precisa colocar, apesar de a gente não aceitar que o óbito vem a existir, a palavra óbito. esse imediatismo dessa ação, dessa entrega da palavra óbito. E eu não sei, Morgana, o que a gente pode estar, também, em que momento a gente pode estar acrescentando a fotografia imediata por conta das alterações que esses prontuários venham a sofrer pela correção. Eu acho que a gente poderia garantir nessa lei a fotografia imediata do que está escrito para que ele não venha a ser alterado. Porque, enquanto profissional, ao longo da minha vida, eu já fui solicitada para alterar um prontuário, sim. Já fui. Você viu o que você escreveu aqui? Falei, vi. Não só vi, como li, revi e fotografei. Por quê? Ah, você fotografou? Falei, fotografei. Não vou alterar. E aí vale o que está escrito. Vale o que eu guardo, o que eu levo para mim. Porque, se eu for chamada para uma audiência ou para prestar alguma declaração enquanto profissional, essa fotografia está comigo, no meu arquivo. E o que eu escrevi está aqui. Hoje, com a tecnologia, antes de começarmos esse encontro, nós estávamos conversando exatamente ali atrás, a questão do prontuário eletrônico. Ele é maravilhoso, sim. Quando você tem o tempo hábil de resisto. Porque, senão, é copia e cola. É copia e cola. E, na maioria das vezes, as informações necessárias não chegam nesse prontuário. na prática, a aplicabilidade das ações que precisam ser observadas. Porque, entre você, ir ao paciente, atendê-lo, o paciente, o usuário, sentar no computador, ligar o computador, esperar a rede, ou, muitas das vezes, a rede não está funcionando. porque nós temos essas coisas da internet no nosso país. Nós não temos a melhor internet do mundo. E aí o tempo passa, o plantão são 12 horas, o mesmo que o plantão seja 24 horas, as ações são muito corridas. E, quando você vai fazer o lançamento no prontuário, você não faz o relato fiel e digno. Muitas das vezes, você copia, cola e banaliza. isso eu vejo todos os dias. Quando eu quero, quando eu quero, quando eu preciso fazer algum registro, é manual e fotógrafo, para que não haja dúvida, para que não haja dúvida com a responsabilidade que eu tenho na minha ação, na atuação do atendimento de essas gestantes, esse paciente. Eu não coloco aqui em dúvida a fala de nenhum de nossos expositores mas, ao longo da nossa estrada, enquanto movimento de mulheres, enquanto Conselho Estadual da Mulher, nós temos atuado muito na busca desse acesso, na busca de ter ações resolutivas que a nossa usuária do Sistema Único da Saúde e da rede complementar seja realmente atendida com muito respeito. E eu sinto muito que ainda hoje mulheres pretas, pobres e periféricas, ainda seja alvo permanente de todo tipo de violação a partir do momento que elas dão entrada em uma unidade hospitalar, em um posto de saúde, que busque seu acesso. Por isso, a roda de conversa com gestantes, amigos e familiares do Movimento de Mulheres, durante 11 anos, vem aplicando o objetivo de dar acesso a essa mulher à questão de direito para que elas saibam realmente como chegar em uma maternidade ou qualquer serviço, saber fazer a sua solicitação e fazer com que ela seja respeitada. Deixo aqui um abraço a todas e agradeço a oportunidade, Morgana. eu acho que esse é um tema que não vai se esgotar e a gente precisa reformular toda essa ação, porque morte materna não é bala perdida, eu sempre digo isso, morte materna é anunciada, 92% dos casos das mulheres que morrem são anunciados e nós não podemos nos calar, porque hoje é amigo da amiga, hoje é conhecida, amanhã é sua filha, sua neta, e aí a dor só dói quando é sentida em você? Não, nós precisamos enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres nessa sociedade, nos unir e não deixar que isso continue acontecendo em nossos territórios. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Eu estou só meramente substituindo brevemente o deputado que retorna para poder fazer as conclusões do trabalho. Eu passo então a palavra para a Gabriela Santoro, presidenta da Associação de Doulos do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas, a todos e a todes. Vou me autodescrever, porque a gente está online, sou uma mulher negra de pele clara, com cabelos encaracolados, estou vestindo uma blusa verde com boto da Associação de Doulos, Associação, como a Morgana falou, que eu presido nessa gestão 2022-2025. Estou usando também, no meu punho direito, o lenço verde Nem Presa Nem Morta, que representa a campanha contra a criminalização do aborto no Brasil. gostaria de aproveitar e convidar a todas e todas e todes para estarem hoje na plenária feminista Criança Não É Mãe, que vai acontecer no Circo Voador às 18h30, para combatermos o avanço desse PL dos estupradores, que é o PL 1904. Então, todas estão bem-vindas para somarem lá conosco, no Circo Voador, mais tarde. Bom, sou professora, sou especialista em administração pública, sou conselheira municipal de saúde, estou aqui engrandecida pela presença do meu presidente, e sou doula, e gostaria de falar um pouquinho, sempre a gente fala, né, Morgana, sobre o que é doula e doulagem, apesar de já ser um espaço da nossa casa. E hoje eu queria falar a partir da nota técnica do Ministério da Saúde. Olha que legal, que agora a gente tem uma nota técnica que respalda a nossa atuação. Então, segundo a nota técnica da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, nota técnica número 13 de 2024, que foi publicada agora no dia 4 de junho, entende-se que a doulagem é uma abordagem multiprofissional, individual e ou comunitária do ciclo gravídico-puerperal que soma o apoio físico e emocional à educação em saúde, por meio do suporte à mulher durante a gravidez, o parto e o pós-parto, buscando contribuir com a melhor evolução desse processo e com o bem-estar da gestante, parturiente, puérpera e de sua rede de apoio. Bom, como doulas, nós somos testemunhas, privilegiadas do que ocorre nas maternidades, nos estabelecimentos de saúde. Eu vou olhando para o lado e vou saindo do microfone. Nós acompanhamos tanto o pré-natal, tanto a gestação, o período de gestacional, quanto o parto e o pós-parto imediato e o puerperio dessa mulher, dessa gestante. E, por isso, nós sabemos o quanto é importante o acesso ao prontuário clínico, que agora eu vou incorporar esse nome, adorei, Silvana. Eu falava só prontuário, já falava só prontuário, mas acho que prontuário clínico realmente amplia isso, é muito bom. Então, a gente sabe o quanto é importante e crucial para garantir que a gente tenha mulheres saudáveis e seus bebês também garantidos à sua saúde, principalmente no pós-parto, como a Silvana mencionou, acho isso primordial, onde podem acontecer várias coisas e a gente não sabe, não tem acesso, essa mulher não tem acesso ao que aconteceu com ela durante aquele período em que esteve internada. Bom, o prontuário é um documento que registra a trajetória do cuidado, cuidado do qual nós, como doulas, fazemos parte. Então, ele contém informações valiosas sobre a saúde, o parto e o pós-parto. Eu estou falando no âmbito da gestação porque é o que me toca, não é, gente? Óbvio que o projeto de lei é super amplo. É nele que estão detalhados os procedimentos realizados, os medicamentos administrados, as intercorrências, decisões tomadas pela equipe médica. Então, ter acesso a essas informações é um direito que está garantido em lei, mas que realmente precisa ser organizado. A gente observa muito a necessidade ou a ausência do acesso a esse prontuário clínico nas denúncias que a gente recebe no nosso canal de denúncias de violência obstétrica, que é o site www.violenciaobstetricafale.com.br, fruto de um projeto que chamava-se Doula Quem Quiser, que nós fizemos em parceria com a Defensoria Pública e que gerou tanto esse site quanto uma cartilha informacional. E as denúncias, quando a gente recebe nesse site, elas têm vários campos a serem preenchidos. O nome, o detalhe, a data do fato, onde ocorreu o fato. E tem uma pergunta que é Teve acesso ao prontuário médico? Eu digo para vocês que praticamente 100% das denúncias vêm com a resposta não a essa pergunta. As gestantes, as puertas, elas não têm acesso. Então, elas vêm denunciar, têm noção que sofreram uma violência ou uma negligência médica e elas não têm acesso a esse prontuário para poder anexar esse prontuário à sua denúncia. Então, é importante demais que a gente regulamente isso para que isso possa ser facilitado. Porque essa falta de acesso ao prontuário e essa transparência traz essa dificuldade de embasar uma denúncia, tanto no nosso site quanto em outros mecanismos também de denúncia, e aí vai postergando o acesso à reparação dos eventuais danos que essa puérpera possa ter sofrido. Então, a gente apoia integralmente esse projeto de lei e eu fico muito feliz em toda audiência pública a gente perceber que a gente está construindo junto o projeto de lei, que vão sendo feitas as alterações na medida em que a gente vai contribuindo, e isso é grandioso demais, porque ele coloca, ele lembra, na verdade, não coloca, porque o poder está nas nossas mãos da construção. Os deputados, os legisladores, eles estão ao nosso serviço. Então, abrir um espaço como esse é só facilitar que a gente dê a nossa contribuição como sociedade civil. Bom, além de tudo que eu falei, a gente defende também que o prontuário seja um documento acessível a toda a equipe de cuidado, incluindo, por que não, as doulas, para que a gente possa preencher e registrar também os nossos fazeres. Porque, afinal, se o Ministério da Saúde considera relevante a doulagem como um processo, como uma estratégia de fomento de políticas de atenção e cuidado à gestação, por que nós também não podemos estar contribuindo nesse prontuário clínico, com os nossos registros da nossa atuação? Quem é doula aqui, levanta a mão, por favor. Ai, que maravilha, temos muitas doulas. Quem aqui detalha em algum caderno, documento do Google, papelzinho, agenda, como foi o atendimento àquela mulher? Quem detalha lá naquele seu caderninho, no Google Drive, o que aconteceu naquele parto? Todo mundo já faz isso. As doulas já têm registro, já têm, a gente só não chama de prontuário, mas a gente já tem os nossos registros. Fala, Luísa, pode falar. No HP, a gente tem acesso ao prontuário. No HP, elas têm acesso ao prontuário. Na maternidade Maria Amélia, no curso de qualificação, nós temos a preceptoria, Laura é uma das preceptoras, também tem um registro dos nossos fazeres na maternidade. Fica uma via com as alunas e fica uma via com a maternidade. Mas ainda não é uma garantia de que ele é anexado ao prontuário clínico, por exemplo, da maternidade. Ele é apenas um registro desse estágio. Então, é muito importante que isso seja formalizado, porque é uma prática que nós já fazemos. A gente já faz isso para garantir a continuidade daquele atendimento. Muitas vezes, a mulher pergunta para a gente, durante o puerpério, mas como é que foi? O que aconteceu naquela hora? E a gente, como doula, faz resgate dessa memória de como foi o parto da mulher, porque nós temos isso, sim, já registrado nos nossos papéis. Então, nós já utilizamos esse mecanismo, ainda que a gente não chame de prontuário. Ele, sendo incorporado como uma prática mesmo, como o nosso registro sendo incorporado ao prontuário, eu acho que isso vai garantir o registro também desse cuidado e da diferença que o nosso cuidado faz na atenção ao parto. Então, eu queria registrar aqui, não nesse SPL, porque isso não cabe, mas acho que seria muito importante a gente depois construir, Morgana, alguma forma de a gente estar ali também presente no prontuário. Porque eu acho que a gente perde, perdendo esses registros, a gente perde a oportunidade de aprendizado, a gente perde a oportunidade de melhoria também da qualidade dessa assistência. Bom, minha fala vai ser breve. eu esqueci de falar no início, porque do convite também para essa plenária feminista de hoje, mas é porque o aborto é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil, e o aborto inseguro. Então, é muito importante quem puder somar hoje nessa plenária, porque a gente tem que garantir não apenas o freio nesse PL dos estupradores, mas o avanço na pauta do aborto seguro e legal para as nossas mulheres e para as nossas meninas. Está bom? Termino citando novamente a nossa nota técnica, que considerando a importância do acompanhamento qualificado e humanizado de gestantes, parturientes e puérperas, e que a doula é a trabalhadora que muito contribui com o cuidado obstétrico, orienta-se a acolher, incentivar e organizar o acesso de doulas aos diversos momentos de cuidado e estabelecimento de saúde do SUS, considerando as especificidades locorregionais. Agradeço novamente o convite, a gente fica sempre muito feliz de poder contribuir na feitura de legislações em prol das mulheres, das meninas, principalmente das marginalizadas, das que estão à margem, que estão sem acesso aos direitos que são para todos. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Eu vou seguir aqui com a composição da mesa. Houve uma opção na organização de primeiro ouvir os relatos das mulheres e depois um outro bloco. A gente passa agora para um bloco que a gente pensa na relação entre os organismos de defesa e os órgãos públicos. E eu queria já falar em nome, a partir dos recebimentos da doutora Flávia Nascimento, que é coordenadora de Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ela pediu que fosse registrado na audiência uma alteração no PL em relação à excepcionalidade para casos de violência doméstica, porque elas têm recebido, no caso da Codin, situações em que o cônjuge, a pessoa que praticou violência doméstica, fica pedindo um prontuário para verificar se isso poderia ser algo contra ele. Então, que a gente já constasse aqui a excepcionalidade desse representante legal em relação a situações de violência doméstica para não facilitar o acesso, nesse caso, de forma danosa. E ela não pôde estar aqui, porque ela teve um problema, enfim, um falecimento na família. E, da mesma forma, a doutora Alessandra Norato, titulada Quarta Promotoria de Justiça do Telo Coletivo de Saúde, ela também sofreu um pequeno acidente doméstico próprio e também não conseguiu estar aqui com a gente. Foi uma situação mas ambas registram que vão receber a transcrição dessa audiência e que vão dar as tratativas nos respectivos espaços. Em especial, ela trouxe a doutora Alessandra a fala da Denise que é a que responde aqui pelo Estado, pela tutela do Estado, em relação às tratativas em relação ao que a gente veio relatando aqui e às diversas denúncias. Passo, então, agora para a Pamela Brito, advogada, membro da UB Mulher no Rio de Janeiro. Bom dia, quer dizer, acho que já é boa tarde, não é? Uma boa tarde, é um prazer estar aqui compondo a mesa para um tema, um debate muito importante para todos nós. Eu ia começar falando já diretamente da questão do prontuário médico, que, na verdade, é o prontuário clínico, mas eu gostaria de ressaltar alguns detalhes, porque tudo que a gente está escutando aqui, os relatos, os depoimentos, tudo isso a gente está falando da violência obstétrica, a gente está falando de mortalidade materna, a gente está falando de um local muito específico onde a gente tem a mortalidade evitável. E o que é isso? Por que a gente tem um número tão alto de mortalidade materna, de 90%, 92%, a gente precisa entender em que contexto a gente está vivendo hoje, que tipo de nascimento nós estamos vendo hoje acontecer. E a violência obstétrica é tão sutil, muitas das vezes, porque até para que a gestante daquela parturiente venha a identificar, demora-se muito tempo. isso quando ela identifica, porque muitas das vezes é um jogo de tabuleiro, como diz uma grande amiga minha, Valéria Onísse, que também é militante na área, e ela fala sobre o jogo de tabuleiro, a gente está vivendo nesse jogo de tabuleiro. Cadê os ofensores? Quem são as vítimas dessa história toda? E aí a gente percebe tantos princípios sendo violados durante o parto, durante o pré-natal, durante o pós-parto. a gente percebe que o parto e o nascimento no Brasil, especificamente falando do nosso país, de maneira geral, a gente tem hoje uma linha de produção muito forte. É triste falar isso, não é? Mas é o que o parto tem se tornado, sabe, gente? Uma linha de produção na qual a mulher está ali, a gestante está ali, a pessoa está ali, e o bebê é um produto desse meio. não importa mais a autonomia, não importa mais o termo de vontade, por isso que plano de parto é algo tão difícil de ser aceito, porque ali tem a expressão maior da vontade daquela gestante. E aí a gente tem uma resistência muito forte em diversos locais, e aí a gente tem que trabalhar estratégias com essa gestante de como fazer com que aquele hospital ou aquela maternidade tenha acesso a esse plano de parto. Aí a gente estimula a notificação breve, a gente estimula a notificação extrajudicial, enfim, uma série de coisas para que ela tenha minimamente esse direito garantido. Aí a gente percebe que a mortalidade materna também, que envolve essas questões da violência obstétrica, elas também ferem o estatuto da criança e do adolescente, porque diz que a sociedade, a família, o Estado é responsável pela saúde, pela... o total, a integração total daquela criança, daquele adolescente no cuidado materno, no cuidado da sua saúde, da sua proteção integral. E, quando essa criança perde a sua mãe durante o seu parto, quem está protegendo essa criança? Ela foi violada. E a gente precisa, então, ampliar esse conhecimento todo. Por isso que eu acho importante essa questão do prontuário médico, que eu vou deixar de falar também prontuário médico, falar prontuário clínico, porque, de fato, é do paciente, a gente fala muito sobre isso mesmo, que o prontuário, apesar de estar escrito ali prontuário médico, no próprio Código de Ética Médica, já tem essa previsão, no artigo 88 do Código de Ética, de que não pode haver proibição de acesso ao prontuário que é do paciente. e o prontuário é extremamente importante, no nosso caso, falando da mortalidade materna, no nosso caso, falando de violência obstétrica, porque, realmente, de fato, é ali que está registrado todo o histórico de saúde daquela paciente, daquele bebê, da forma com que foi feito todo o atendimento, qual foi a consequência ali daquele atendimento, do nascimento, e é por isso que ainda há uma grande barreira de acesso a esse documento, que, apesar de ser do paciente, da paciente, ainda tem essa dificuldade, porque se sabe que ali ficam registrados todos os detalhes que facilitam, inclusive, a denúncia, porque já não basta aquela gestante, aquela paciente, chega no local e fala, olha, eu sofri um dano, eu sofri uma violência, e aí ela tem que buscar os meios cabíveis para ela conseguir, talvez, na justiça, quem sabe, uma indenização, como a gente já tem visto aí nos tribunais do país, tá, gente? É uma boa notícia, porque a gente já tem visto decisões, sentenças, era para ter trazido, não trouxe, de violência obstétrica. Mas, para isso, gente, olha, é uma luta, porque o próprio prontuário ou não vem informações adequadas, informações completas, quando se era totalmente no papel, era pior ainda, a gente sabe disso, não preciso nem explicar aqui das alterações que eram feitas, informações, muitas das vezes, que são colocadas ali e que não são verídicas, por exemplo, a questão do acompanhante, como já foi citado aqui, quantas pacientes ali não tiveram esses acompanhantes, mas, quando você vai pegar o prontuário, está lá dizendo, o acompanhante acompanhou o tempo todo, permaneceu o tempo todo. Mentira! ele muito mal viu ali o bebê nascendo, já entrou já nos 45 do segundo tempo, com o bebê já saindo, e aí a gente tem uma série de problemas. Agora, o mais importante do que a gente ter a lei, porque ela é importante, porque no Brasil, enfim, a gente tem que explicar o óbvio, a gente tem que explicar aquilo que já é direito, se já tem lá no Código de Ética, nas resoluções do próprio Conselho Federal de Medicina, mas a gente tem que explicar o óbvio, olha, tem que dar acesso, tem que ter prazo, tem que ser gratuito, enfim, tem que explicar uma série de coisas daquilo que já é óbvio, daquilo que já deveria acontecer. Então, além de ter a lei, é a efetividade, como todo mundo já falou aqui. A gente tem que cumprir, tem que pedir o cumprimento da efetividade da lei. Saber, por exemplo, exigir que as anotações sejam corretas. Saber também, que é uma coisa que a gente pouco fala, das atuações da Comissão de Revisão de Prontuário. Ela existe. Ela está, inclusive, na resolução, para quem quiser anotar, 1638 de 2002. Ela traz ali a existência, a obrigatoriedade de existir a Comissão de Revisão de Prontuário. Inclusive, a gente está pedindo até na petição ao juiz para que o juiz intime a maternidade, intime o hospital sobre a atuação da Comissão de Revisão de Prontuário. Aí a gente pega um monte de falha a começar pela própria ou inexistência dessa comissão ou inefetividade da Comissão de Revisão de Prontuário. E está lá dentro da resolução, gente, tem lá toda a competência, tudo que deve ser verificado por essa comissão. Então, é uma dica que eu dou aqui para quem já quer começar a entender do assunto, entender a importância desse Prontuário, de como ter acesso, de como cobrar que aquelas informações que estejam ali sejam corretas. Essa comissão, ela é importantíssima que funcione dentro de cada hospital, de cada maternidade. E o mini-prontuário, eu achei necessário ter e bacana informar justamente o que a minha colega trouxe aqui, que o fato da paciente, do paciente já sair ali com o seu mini-prontuário, sair com as informações mínimas do que aconteceu com ele, de fato, já garante alguma ausência ali, alguma dificuldade de alterar. Apesar da gente ter a questão do prontuário eletrônico, a gente sabe também que há uma dificuldade de informações nesse prontuário, de lançamento de informações adequadas nesse prontuário. Por isso que a gente tem que cobrar das comissões de revisão de prontuário, porque são eles que vão lá e vão atuar e vão verificar como está sendo feito ali a evolução, como estão anotando essa evolução do parto, por exemplo, no caso que a gente está falando aqui. E acho que era isso, gente. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas também não quero tomar muito tempo, porque acho que o tempo está bem corrido. Quero parabenizar a iniciativa desse projeto de lei, que acho que vai ser um ganho para o nosso Estado. É importante a gente ter realmente meios coercitivos para a aplicação daquilo que você já tem por direito. E dizer que esse assunto, Fátima, está só começando. O debate sobre a violência obstétrica passa por vários ramos, passa por várias leis, e passa pela nossa Constituição Federal, porque, a partir do momento que a gente tem violações do parto, a gente também tem uma violação dos direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana. Que tipo de dignidade da pessoa humana a gente está vendo hoje ali nas maternidades, com o depoimento da nossa amiga ali? É muito complicado, gente. É muito difícil. Está ferindo os direitos. Está ferindo, inclusive, tratados internacionais, cujo Brasil é Estado parte. Ele assinou e ele tem que cumprir. A CEDAL está lá. Está lá. Os direitos e as responsabilidades do Estado que deixam de observar essas questões na área da saúde e na área da saúde materna também. Então, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho com o meu conhecimento. Estou aberta aqui para comentários, para conversar com quem precisar no final. E muito obrigada mais uma vez, Morgana, pelo convite e por estar aqui com vocês. Obrigada. Uma ótima tarde. Em nome do deputado, agradeço. Achei muito importante essa visão sobre a Comissão de Revisão de Prontuário. Eu acho... Não sei se é no mesmo PL. Eu acho que, na verdade, é tema para refletir sobre outras... outras legislações, porque verificar como isso se adequa do ponto de vista dessa obrigatoriedade. Então, passo a palavra agora para a Renata Alves, que representa a coordenação de Atenção à Saúde da Mulher da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Um minutinho. Nós já temos aqui o registro de pedido de fala da Daniela Freitas, que veio de Petrópolis, do Movimento Reage Mãe, e a Rafaela Viana, que já tinha sugerido pela fala da Ariane. Se mais alguém quiser se manifestar e registrar, que eu peço que possa fazê-lo solicitar agora durante essa fala para a gente possa dar a sequência e o encaminhamento. Está bom? Bom dia a todos. Sou Renata, sou enfermeira obstétrica, trabalho atualmente na Secretaria de Saúde, na área Técnica de Saúde da Mulher, acho que é melhor aproximar. Está muito baixo. É, mais próximo. É, porque às vezes está... Melhorou? Sim. Bom dia a todos, vou retomar. Sou Renata, sou enfermeira obstétrica, estou atualmente junto ao doutor Braga na coordenação da área Técnica de Saúde da Mulher, na Secretaria de Saúde, e a gente atua basicamente na atenção primária. Contudo, a mulher, ela é... perpassa por todos a assistência, então, geralmente, a gente também atua nas maternidades, apesar de ter uma coordenação que fica dentro da atenção primária. Quando nos chamaram para falar sobre o prontuário, eu achei interessante a gente ter um debate sobre o prontuário, estava conversando antes, estávamos conversando, falei, gente, ainda está tendo dificuldade para acessar um prontuário, porque eu olho do outro lado. É verdade. Eu estou lá na gerência e sempre se assina todas as vezes que uma paciente pede o prontuário, é direito dela, o prontuário é dela, e isso é falado tanto dentro das unidades quanto na nossa formação, tanto de médico quanto de enfermeiro. Nós sabemos que o registro do prontuário é um registro do nosso trabalho de assistência àquele paciente, então é um registro de assistência àquele paciente, não é nada meu, não é nada do outro profissional, tanto que hoje já é um prontuário multiprofissional, como a gente fala dentro das maternidades. a gente está falando de outro nome, prontuário clínico, mas, na verdade, é um prontuário multiprofissional, justamente porque tem acesso a profissionais de todo que foi, que pertenceu à assistência àquela pessoa dentro da unidade de saúde. Então, queria falar um pouquinho sobre essa importância que o prontuário é um histórico do atendimento multiprofissional, ele é um histórico daquela assistência prestada àquele paciente, no caso que estamos falando aqui, à parte oriente. E nosso código orienta quanto ao sigilo daquele prontuário e que deve ser descrito todos os procedimentos realizados. Então, todos os procedimentos feitos e assistidos, tanto de fala de apoio quanto de procedimentos realizados, eles devem estar descritos no prontuário daquela pessoa que foi assistida. Uma coisa muito importante que eu ouvi também hoje foi em relação à burocracia necessária, é um prontuário que não pode ser perdido, então, quando ele está dentro de uma clínica onde os profissionais anotam e precisam ir para outro lugar, entende? Tem toda uma dinâmica dentro de uma unidade hospitalar, que esse prontuário percorre alguns locais, faturamento, uma série de questões burocráticas mesmo da unidade que são necessárias, essa burocracia não pode impedir o acesso a esse paciente de receber, porque aquele prontuário é informações sobre a vida dele, apesar de ter necessidade de ter, passar por dentro das burocracias que têm que existir dentro de uma unidade por conta de organização, de hospitalar mesmo, que a gente precisa que tenha toda uma organização até para pagamentos e outras coisas que passam por aquilo. Contudo... Desculpa, mas sendo a cópia, o original da verdade vai ficar lá, por que a cópia seria uma visão de repassar? Não é questão de ser a cópia ou ser o original, porque, por exemplo, eu entrei de trabalho de parto, eu vou para o hospital, eu entro em trabalho de parto, meu prontuário vai ser aberto, geralmente, lá na parte administrativa e junto com o acolhimento daquela pessoa. A gente abre e gera um número. aquele prontuário vai para o local, por exemplo, ela vai para o pré-parto, então aquele prontuário vai para o pré-parto. Quando ele passa, então ele tem todo um segmento. Para ele tirar do cópia, a gente não pega ele lá, uma pessoa do administrativo vai lá pegar o prontuário lá dentro e vai fazer cópia. Geralmente, por isso que eu acho que demora um pouco mais, esse prontuário vai ser cópia depois que ele vai lá para dentro onde ele fica arquivado. Então, eu entendo, não sei, podemos debater sobre alguns casos, podemos estarmos abertos a isso, mas eu estou pensando na burocracia mesmo, como eu falei, do lado de cá. Do lado de lá. Isso. Então, geralmente, a cópia é feita num setor onde depois ele já passou por todo aquele sistema. Ele saiu de onde a paciente estava, às vezes, ela do pré-parto, ele tem que ir para onde ela vai ficar, geralmente, no alojamento conjunto, que ali também vão ter assistências a ela, então vai ter que ser descrito. depois ele vai para uma parte de faturamento, quando tem uma comissão de prontuário atuante, a comissão de prontuário observa aquele prontuário para saber até se faltou o exame, se faltou alguma descrição, se tem algum dia faltando. Então, se tem alguma coisa, volta lá para o setor para o responsável e fala, olha, está faltando, aí vai procurar o profissional que estava naquele dia para poder colocar. Depois, aquilo vai para o faturamento, que tem que passar, a gente precisa que seja descrito, seja pago, seja organizado todo aquilo, e depois ele vai para um setor onde fica, geralmente, arquivado esse documento. E, geralmente, é nesse setor que se tira uma cópia. Então, dentro de todo esse ciclo enorme que acontece dentro do sistema, não pode ser impeditivo que aquela pessoa tenha acesso, porque demora um tempo para se fazer isso. Então, como um paciente precisa, ele não precisa de nada da burocracia do hospital, ele só precisa das informações que foram notadas daqueles setores. Então, no mínimo, deveria ser entregue após uma revisão para que tenha certeza que vai ser entregue tudo que o paciente, todos os dias, observa os dias que ele esteve lá, se teve 10, se teve 2, se teve 3, se teve toda a equipe multiprofissional recebendo aquele, que atendeu aquele paciente, já colocou no prontuário, e, depois disso, que o paciente possa ter acesso. nós conversamos, eu ouvi a Fátima falando sobre a questão do prontuário online, e o prontuário, o PEC, o prontuário do paciente, quando a gente faz ele online, ele até agiliza todo esse processo, porque já está ali, você tem partes e etapas para ser retirado, então, ali você pode retirar só a parte da escrita do multiprofissional, só a do médico, você consegue imprimir de uma forma diferenciada, e agilizaria bastante esse processo. Então, é uma questão de conversa e de organização mesmo do fluxo que existe dentro daquele processo administrativo que a gente precisa e que tem que existir, não pode deixar de existir. Respondi? Sim, sim, sim. Queria falar também que eu ouvi foi sobre a questão da dificuldade de acesso até da pesquisa que eu ouvi aqui agora, os comitês, eles também têm dificuldade em acessar, principalmente quando é fora da rede SUS, os comitês de óbito municipais e estaduais, eles têm dificuldade de ter acesso a alguns prontuários, principalmente quando eles não estão dentro da saúde suplementar e algumas outras dificuldades que a gente tem em relação a ter acesso a esses prontuários para poder fazer essas observações. E sempre temos orientado os hospitais que as informações ali são sobre o itinerário terapêutico e não sobre os profissionais, principalmente quando é de estudo e quando é em relação ao comitê de óbito, tanto infantil quanto materno e de mulher em idade fértil. E isso é importante que seja debatido também nos comitês dos hospitais e no comitê estadual de saúde para que a gente possa fazer essas orientações e até esse debate dessas novas normas para que a gente não perca a importância da pesquisa e a importância de acesso a melhorar a qualificação dessa assistência desses dados que é o resultado das nossas pesquisas sempre. Eu queria muito falar da importância da visão da fala do outro lado. Comecei falando que estou do lado de cá hoje, acho que sempre estive do lado de cá porque sou enfermeira obstétrica, então também estava do lado de cá quando atendia as pacientes e ouvir a fala dos usuários me faz pensar numa coisa que estamos debatendo muito que é fazer a qualidade agora avaliar não só em números, começar a pensar em formas de fazer uma qualificação de parâmetros qualitativos através de escuta porque às vezes eu vejo ainda mais agora numa gestão estadual que é um pouco maior do que a gestão local, municipal que você acaba tendo mais acesso aos pacientes do que numa gestão estadual de a gente foca muito aconteceu não tantos números desse a gente precisa trabalhar em cima disso mas a gente sabe que aqueles números por exemplo de óbitos maternos nós temos uma série de coisas envolvidas que a gente precisa fazer avaliação da parte qualitativa e essa visão da usuária dos usuários faz com que a gente consiga pensar em indicadores que sejam possíveis ser qualificados quantificados de uma forma qualitativa então eu achei muito interessante essa etapa também estamos abertos a debates e a conversas principalmente quando você cita maternidades é possível a gente poder debater e conversar e saber dentro das queixas o que a gente pode estar atuando de sensibilização e apoio em relação a a a qualificação dessa assistência desse recebimento dessas mulheres nas maternidades que é onde a gente pode estar atuando eu acho que consegui falar tudo o que eu anotei obrigada Morgana estou muito feliz de estar aqui a gente sempre gosta muito de participar das mesas todas as vezes que você pede para a gente estar presente nos convida a gente organiza as agendas teve uma troca porque o Braga teve que ir para fora do estado eu desorganizei lá o grupo condutor da metropolitana e vim para que a gente possa estar presente a gente está aberto a todos esses debates a estar presente a ajudar em qualquer eventualidade de necessidade de qualificação de dados e apoio na luta pela qualificação da assistência das mulheres que também é a nossa luta hoje obrigada obrigada Renata acho que é importante a gente sempre buscar que as ações que a gente faz são o espaço a audiência pública é um espaço de buscar costurar as soluções e não de esgarçar os processos a nossa nossa busca quando através do mandato do deputado Carlos Mink onde eu atuo na comissão do cumpra-se com algumas pautas é buscar através das audiências públicas criar espaços também de consertação onde o aprimoramento de leis e inclusive que não necessitem muitas vezes esperar leis pode a própria Secretaria de Estado de Saúde provocar normativas internas que facilitem o acesso e que possam discutir o tema por exemplo na comissão de gestores bipartite levar esse debate da importância dos casos que chegaram aqui nós temos então cinco pessoas inscritas para fazer o uso da palavra eu vou pedir o auxílio ali da Dilma que é a nossa maravilhosa secretária parlamentar da comissão maravilhosa sem ela a gente não existe para passar então o microfone para que a gente possa fazer o registro das falas Daniela Freitas do projeto Reage Mãe em Petrópolis é a primeira escrita tem que vir para cá por causa de facilitar o seu registro desculpa você está aqui você está aqui é porque como podem ter coisas que vão falar para você eu deixei você para falar por último e depois de trazer a mesa fica tranquila bom dia ainda é bom dia sim bom dia meu nome é Daniela Freitas eu sou do projeto Reage Mãe uma associação lá de Petrópolis que acolhe gestantes e puérperas com vulnerabilidade social e nesse meio da vulnerabilidade social a gente vê muita coisa então eu hoje eu enxergo uma resistência muito contrária infelizmente em todos os setores e muitas das vezes nessa caminhada eu pergunto cadê os defensores os defensores geralmente são mulheres mulheres como nós estamos aqui muito difícil a gente ver uma pessoa homem defendendo as nossas causas e o plano de parto já foi falado aqui também sobre uma questão que traz toda a preocupação tirando a autonomia da mulher inclusive de trazer até mesmo a violência obstétrica e o plano de parto infelizmente lá na cidade de petrópolis ele estava sendo entregue eu fui no ministério público agora muito recentemente como um folheto de supermercado inclusive oferecendo a hipisotomia de forma a salvar vidas então uma mulher que não tem acesso a uma doula não tem acesso a um profissional de saúde uma educação perinatal fortalecida sim ela vai marcar com um x que é a violência da hipisotomia no seu corpo essa mutilação no seu corpo para poder salvar a vida dela e do bebê então a gente infelizmente em pleno século 21 a gente ainda vai se esbarrar se esbarra com isso tem uma fala muito importante aqui da senhora Fátima que ela falou do prontuário que isso que a gente está discutindo da gente ter acesso mais rápido possível ao prontuário para que não gera o que geralmente acontece copia cola e banaliza então realmente é isso porque a morte materna também é uma fala dela não é bala perdida é anunciada e mortalidade materna é evitável então é sobre isso é sobre isso que sim a gente tem que lutar e vamos lutar e por isso que estamos aqui muito obrigada Morgana pelo convite e ao deputado Carlos tá bom obrigada obrigada a você Daniela Daniela que também tem um trabalho como dolo muito importante lá em Petrópolis que já foi homenageada no dia da dolo aqui no passado pelo mandato agora vamos ouvir a Rafael Viana que veio também atua junto com a Ariane no movimento lá de Itaboraí que vai contar um pouco seu depoimento bom dia bom dia a todos bom dia a todos vou falar um pouquinho o que aconteceu comigo lá no hospital Léo Júnior eu tive uma gestação até aos nossos olhos tranquila né aos meus olhos tranquila mas quando estava quase chegando no final eu descobri que eu estava querendo dar uma pré-eclampsia então começou aquele jogo de empurra-empurra e acabou que ela nasceu lá e foi um patro foi uma cesariana né aos meus olhos foi tranquila né da minha família aí em três dias aí eu vim pra casa com ela ela nasceu 17 de maio e ela faleceu 27 de junho né se eu me emocionar aqui vocês não ligam porque eu nem gosto de falar sinta-se acolhida está recente vai fazer um ano que ela faleceu agora final do mês e ela era uma eu tenho até algumas fotos dela ali ainda quem quiser ver ela era uma bebê normal é tudo normal conforme todo bebê é normal só que na madrugada de 27 de junho por volta de umas quatro da manhã mais ou menos eu acordei ela teve uma noite normal de troca de fralda amamentação tudo normal e eu vi que ela não estava bem mas ela estava em vida aí eu fui um bebê ela estava com 45 dias estava bem agasalhada conforme eu sempre tenho tive minha responsabilidade com ela aí um vizinho até chamou ambulância ambulância enfim aí ele foi a gente agasalhamos mais ela jogamos uma manta de adulto ela estava com a cobertinha dela e chegamos lá é o médico se recusou a atendê-la é felizmente porque o o rapaz ele me levou de moto com ela porque a gente não sabia o que que era mas até então ela estava viva para mim era alguma coisa poderia até ficar internada mas ia vir para casa aí eu deixei minha outra filha estava até dormindo na época não ela tem sete anos aí cheguei lá e o rapaz aquele pessoal que fica na porta que eu estava com ponto ainda eles foram lá na frente eu vou com ela eu estava médico nem sei se pode chamar aquilo de médico pediatra e tinha um pessoal de enfermagem estava todo mundo ali e tinha algumas mães que estavam com algumas crianças todo mundo junto tudo na mesma ala aí quando eu cheguei ela estava deitada na cama nem o médico nem na mão dela não fez do jeito que o rapaz deu para ela e ela estava lá em cima lá né ela aí eu fui e falei assim para o médico o médico sentado conversando acho que estava até tomando um café que era umas quatro e pouca da manhã isso aí eu perguntei para ele assim o que ela tem ele ele vira para mim e fala que ela estava morrendo aí eu fui e tentei fazer alguma coisa Rafa você não não se sinta não se sinta pressionada a conseguir concluir esse relato aí ele ainda estava lá enquanto eu estava sozinha ele estava lá aí eu me ajoelhi assim na cama aí logo assim chegou o pai dela da bebê chegou a minha escunhada e chegou a madrinha dela também tudo que ele chegou e aí falou assim para a enfermeira chama a assistente social para dar um apoio para ela ele pegou virou as costas e foi embora então aquilo tanto eu quanto o pai dela a gente viu a gente vimos ela morrer aí logo assim chegou a minha minha família porque eu moro em Itaboraí mas a minha família é de Papucaia não sei se vocês conhecem Cachorros e Macacu minha família é de lá aí eles logo em seguida também demorou um pouquinho mas eles chegaram aí foi aquela complicação até mesmo para poder liberar o corpo dela eles não queriam eu não tive estrutura para resolver nada disso mas meu pai o pai dela e a minha ex-cunhada que resolveram isso eles não queriam liberar falaram que eles mesmo queriam enterrar então demorou um pouquinho para poder liberar ela eles falaram que a gente não precisava se preocupar que eles eles iam fazer o sepultamento dela aí tanto meu pai ninguém deixou porque era a última despedida dela então na minha opinião acho que algo tem que ser feito quando aconteceu com a jovem Thaisa eu me senti no meu lugar porque conforme foi a minha filha poderia ter sido eu então assim dia 27 agora faz um ano do acontecido mês passado ela tinha se ela estivesse aqui ela tinha completado o ano dia 17 então não é fácil não é fácil então duas datas para mim bem complicadas é 17 e 27 ontem ontem na hora que eu estava falando com a Ariane eu nem eu pensei repensei porque mexer nesse assunto mexe muito comigo até hoje a minha filha principalmente quando ela vê assim que ela no caso a irmã dela dormiu a irmã dela estava viva bem quando ela acordou a irmã dela já não estava mais em vida então minha filha também não fica muito bem assim quando ela vê o céu estrelado tem dias que ela chora em relação em relação ao prontuário eles também me negaram porque assim eu ainda converso mas assim o meu pai não é muito de conversa meu pai é mais é mais estourado é mais nervoso não é mais com o que aconteceu do que eu então eles deram uma parte para o meu pai e tinha coisas lá que estavam falando coisas que não aconteceu por exemplo quando eu passava mal às vezes não era nem a pressão mas eles não me colocavam a mão em mim não não botavam a mão em mim mandava eu procurar outro hospital enfim aí lá estava falando que eles me medicaram nunca a única vez que eu tomei medicamento lá foi quando eu consegui me internar ela porque ela era para ter nascido dia 9 ela nasceu dia 17 foi quando eu consegui e estava falando também sobre a parte de acompanhante que o pai dele entrou comigo não entrou ele não entrou eu entrei sozinho porque o médico ele tinha marcado oito horas só que a gente só olhava como estava esse vem vai vem vai a gente só levou as coisas dela as minhas coisas a gente não levou e a gente na época morava muito pertinho no hospital coisa de 10 15 minutos aí o pai dela perguntou para o médico se dava tempo dele em casa pegar minhas coisas que ele queria assistir mas falou que dava que eu não iria entrar para a sala ele virou as costas me preparou me colocou na sala então tem coisas lá que está falando que não aconteceu e não entregou tudo né e acabou que eu engravidei só que nem meus pés lá eu coloco não coloco meus pés lá quando eu e minha filha eu ou minha filha passar mal eu tive até um probleminha pouco tempo atrás eu fui para opa de papucaia porque cachoeira lá porque eu estou então eu não eu não tenho estrutura né então eu acho que realmente alguma coisa tem que ser feita contra aquele hospital porque é enquanto é só com o vizinho você sente mas não sente muito agora quando é com a gente na nossa família a gente sente muito mais né e é isso e desculpa qualquer coisa Rafael você não tem do que se desculpar eu aqui enfim é eu quero honrar a sua coragem de de assim deixar registrado aqui nessa casa todas as camadas de violência que você passou eu estou aqui no alto controle para conseguir terminar de me expressar é enfim às vezes eu me acho uma burocrata muito mais ou menos porque a gente está aqui fazendo lei assim tentando operar na vida das pessoas mas às vezes eu ainda acho que é muito pouco sabe eu é que te peço desculpas por tudo que a gente na assembleia não é capaz de fazer para proteger a vida das pessoas eu te peço desculpas e que a gente possa honrar a sua coragem de tendo sobrevivido a essas violências vim aqui provar que as motivações pelo qual a gente constrói os projetos de lei e fica aqui resistindo ainda ainda são necessárias então Morgana eu gostaria de em nome da Rafaela porque ela não conseguiu concluir Rafaela solicitar essa casa de leis eu entendo a emoção de todas nós eu não li um relato faltou uma mãezinha especial que teve nem recentemente só que eu não aguentei ler o relato dela porque eu ia me emocionar muito então depois eu explico a ela ontem a gente chorou muito junto ela me contando todo o desdobramento sabe é muita dor e sobre a Rafaela eu gostaria de pedir não só a mesa mas também a essa casa de leis ajuda para que ela tenha um parto humanizado de fato eu não quero que a Rafaela seja mais uma vítima daquele hospital dessa doutora que vê ela como um pedaço de carne para ser estraçalhado porque na clínica particular que essa doutora também tem a clínica tem uma reputação inquestionável mas dentro do hospital desembargador Leal Júnior ela trata mulheres de maneira completamente desumana eu não trouxe a Rafaela aqui só para que ela expusesse e que através dessa exposição ela pudesse defender outras mulheres também eu quero a Rafaela viva eu quero a Rafaela o filho da Rafaela saudáveis eu quero que a Rafaela tenha acesso ao básico que é direito nosso então mais uma vez eu reforço peço ajuda a mesa e a essa casa de leis para que a Rafaela continue viva saudável que seu filho também é isso é isso acho que tem que ser um compromisso que a gente possa apoiar a Rafaela ter uma nova trajetória na sua nesse processo de Paris já está e tenho certeza que nós vamos buscar as melhores soluções para ela e melhores garantias todas as partes tem certo onde você faz pré-natal fala no acho que aproxima o microfone onde você faz pré-natal e você ainda mora na em Itaboraí isso é em Itaboraí o porto de saúde é o engenho velho o porto do bairro é municipal não é? isso é bom mesmo que tocadas eu quero chamar aqui ainda para a gente dar sequência é a Luiz Munir que é assessora da vereadora Thaís e da Secovrago saúdo a todas e todas sou Luiz Munir assessora da vereadora Thaís Ferreira também representando aqui a comissão de combate à violência e ao racismo no ambiente obstétrico a Secovral e quando eu me inscrevi para fazer a fala eu tinha outras coisas em mente mas após a fala da da Rafaelle Rafaelle me tocou como mulher negra ativista militante e membra também da comissão a Morgana também falou aqui da nossa limitação enquanto assessora enquanto pessoas que estão envolvidas na construção de política e essa fala da Morgana também me atravessou porque quando a gente se propõe a estar ali na comissão quando a gente se propõe a aceitar o convite a integrar uma assessoria parlamentar a gente vem no intuito de construir de pensar mesmo em mudar vidas impactar vidas e transformar vidas e eu vim também nesse intuito de transformar porque eu também fui vítima de violência obstétrica e como uma mulher preta retinta favelada que sou moradora do Morro do Juramento e também fui atravessada pelo racismo no ambiente obstétrico quando você falou que nem te tocaram na clínica em que você foi nos hospitais que você foi é isso que acontece é isso que atravessa os nossos corpos e é isso é manter Rafael viva Luízes vivas e muitas outras mulheres e meninas e principalmente os corpos negros que são os corpos mais atravessados por esse tipo de violência a gente fala muito da violência obstétrica mas a gente sabe a gente tem dados da Naifer no Brasil mesmo do artigo acordador nós temos tantos hoje a gente pode dizer que a gente tem dados que comprovam a existência do racismo no ambiente obstétrico e não dá para a gente dizer assim tem uma violência uma violência menor todas as mulheres são atravessadas sim pela violência obstétrica mas a gente sabe que o número de mulheres negras que estão morrendo em decorrência do racismo é infinitamente maior então só para enfatizar mesmo a questão social e racial que deve ser vista dentro dos prontuários também que isso também interfere dentro dos prontuários porque eu queria trazer era isso que quando a gente afeta também aos prontuários a gente quando os profissionais estão ali preenchendo no campo raficor eles preencham com qual olhar eles perguntam a pessoa como que ela se identifica ou eles fazem o preenchimento de acordo com a perspectiva deles então como doula também dentro do projeto que eu sou coordenadora na maternidade Herculano Pinheiro a gente tem acesso ao prontuário médico desde que a Juliana já atuava lá acho que em 2016 a gente já tem acesso a preenchimento do prontuário hoje a gente tem uma ficha exclusiva das doulas e essa ficha é anexada junto ao prontuário para além do preenchimento ao prontuário e como doula não falando enquanto assessora mas falando enquanto doula deste projeto há tempos atrás a gente presenciava eu mesma Luiz e Munir já presenciei prontuário alterado de eu ver um atendimento e ao fazer o meu preenchimento ler porque a gente lê né? então lendo tudo que estava lá de eu ficar assim cara não aconteceu isso não foi assim que está relatado as violências que estão aqui maquiadas não foram assim foram agressões foram violências foram corpos sendo agredidos e de pensar em formas de regulamentar esse preenchimento em como contrapor esse preenchimento e enquanto assessora e membro da comissão a gente fez algumas estamos fazendo algumas fiscalizações em maternidade do município em uma das últimas que a gente teve acesso agora foi relatado pela assessoria da maternidade que a investigação interna é feita com base no prontuário ok mas e a fala da denunciante ela é anulada porque nem sempre o que está no prontuário é o que é relatado pela usuária e as denúncias que chegam até a gente da FECOVRAO que a gente também refebe denúncias a gente também acolhe as denúncias todas elas perpassam pelo prontuário então é um assunto que precisa ser discutido e debatido amplamente obrigada são muitas as frentes com certeza a gente sabe que a gente ainda tem a sorte na capital tem uma estrutura de câmara que tem e a gente sabe como bem trouxe a Ariane a Laura que os outros municípios a gente tem uma outra realidade em relação às câmaras municipais então que bom que a gente pode contar no Rio com o esforço dessa comissão bom agora eu vou passar a palavra para Marisa Chaves deputado chegou posso sair desse lugar e Marisa Chaves vai fazer uso da palavra agora boa tarde deputado e todas as autoridades e representações da sociedade civil que compõe essa importante audiência Rafael eu quero aqui prestar minha solidariedade e na qualidade de sócia fundadora e gestora do movimento de mulheres de São Gonçalo te informo que nós estamos agora em Itaboraí o movimento de mulheres tem uma filial registrada uma casa na rua Antônio Pinto 277 bairro Nova Cidade com 12 profissionais lá contratados à disposição gratuita da população Itaboraí e eu coloco toda a nossa equipe de Itaboraí se você ao final quiser fazer um contato comigo para que eu avise para ver o dia que você possa ir lá para receber suporte social jurídico e psicológico é uma equipe inter então eu coloco à disposição dizer a vocês eu fiquei muito com a fala da Gabriela quando a Gabriela falou sobre a questão dos registros das doulas eu acho uma sugestão esses registros deveriam ser anexados ao prontuário e quando eu estava aqui lendo a lei 13.787 de dezembro de 2018 é uma lei federal essa lei ela versa sobre como que deve ser determinada digitalização armazenamento manuseio dos prontuários e falando em prontuário copiando aqui a Renata eu também concordo que seja prontuário multiprofissional porque quando a gente fala clínico dá a entender só a abordagem mais médica né enfermagem e médica e nós temos assistentes sociais psicólogos nutricionistas fisioterapeutas que integram a equipe que dá assistência às pessoas então eu sugiro que o nome seja como Renata falou a ideia até foi colocada aqui por ela prontuário multiprofissional e quando falamos aqui dessa lei federal já existe uma lei federal que ela entrou em vigor na data da publicação que foi 27 dezembro de 2018 e essa lei determina eu fiquei um pouco preocupada que todos os sistemas em todos os estados do Brasil sejam digitalizados que tenham certificado digitais que todos os prontuários tenham a guarda né podendo ter uma guarda até 20 anos mas abre uma ressalva que o tempo de armazenamento é variável de acordo com a realidade de cada local isso é o perigoso e o artigo terceiro dessa lei fiquei mais preocupada ainda diz que os documentos originais poderão ser destruídos após a sua digitalização e eu fico preocupada qual é o controle social que nós sociedade representação de usuárias faremos para que não deem fim a provas materiais físicas de acordo com a orientação da própria lei que diz que cada prontuário tem que passar por uma comissão essa comissão teria que atestar que o digital está de acordo com o físico mas autoriza a destruição e aí nós sabemos que os processos penais não são tão rápidos assim né então até que ponto não pode usar isso a favor da proteção de pessoas que cometem atos desumanos em relação a tudo isso e por fim eu sei que o tempo é curto eu estava aqui recebendo um whatsapp de uma história muito triste pediram que eu falasse então eu vou falar porque eu fui acionada a pessoa perguntou se eu estava na audiência eu falei que sim fui acionada dia 8 de junho morreu no hospital Azevedo Lima Gabriela 27 anos gestante no sexto mês a família está desesperada o bebê nasceu com vida seis meses foi para a UTI da maternidade de São Francisco em Niterói morreu dia 14 de junho a família está em estado de choque eu marquei de conversar com essa família só sexta-feira eu já orientei que eles pedissem cópia fiel do prontuário das duas maternidades a Fátima também está acompanhando esse caso eles estão se reportando a mim porque estão precisando de apoio agora psicológico para a criança que ficou órfã de quatro anos e para o marido que está desolado perdeu esposa 27 anos era guarda municipal em Maricá mas ela era moradora de São Gonçalo e o bebê morreu dia 14 e no óbito veio síndrome de help essa foi a alegação do óbito choque hipovolêmico e síndrome de help e a família não consegue nem falar do assunto sequer sabia do direito ao prontuário então fui eu que alertei e eles só não estão porque não tem condição mesmo de vir e pedir o que eu falasse então eu quero dizer o seguinte é muito sério e por fim quero dizer o seguinte os comitês de mortalidade materna e neonatal que foram criados eles não contam com representação da sociedade civil e não tem transparência alguma então eu não sei deputado Mink de que forma a gente pode estar dando uma cutucada para que esses comitês de mortalidade materna neonatal funcionem com representação das entidades da sociedade civil então são algumas denúncias e Rafael coloco a toda a equipe lá nossa do movimento de Itaboraí à disposição para acompanhamento jurídico e psicológico para Rafael tá muito obrigada obrigado Marisa bom eu peço desculpas eu disse que eu tive que ir para o dentista e voltei correndo aqui e a a Morgana me falou que a Rafaela fez um depoimento todo mundo aqui ficou Rafaela ficou todo mundo emocionado Marisa rapidamente sobre o que você falou o fato de ter uma lei nacional sobre saúde nós podemos legislar de forma complementar isso significa o seguinte nós não podemos contrariar o essencial mas a gente pode ser mais rigoroso por exemplo tinha uma lei nacional que dizia que tinha que ter cuidados com o amianto que é cancerígena eu fiz uma lei estadual dizendo que tinha que abolir o amianto em tanto prazo isso foi para o Supremo e o Supremo disse que a lei era constitucional porque eu não estava contrariando eu estava indo mais além então em outros assuntos por exemplo lei trabalhista a gente não pode forças armadas não pode criminal não pode mas saúde meio ambiente assistência a gente pode legislar de forma complementar desde que não bata de frente com algum se ele diz que os documentos originais podem ser destruídos a gente pode fazer uma lei dizendo que quando tiver qualquer contestação judicial tem que ser guardados por no mínimo um ano até quando dure o processo ou seja a gente não ele não obriga a destruir ele diz que pode a gente pode na nossa lei estadual dizer o seguinte em relação que a lei federal diz eles podem mas no caso de processo tem que ter no mínimo um ano até o final do processo isso não é inconstitucional porque eu não estou contestando a lei eu estou apenas especificando mais coisas mesmo na lei de câmara dos uniformes a gente disse que tem que ser guardado por um tempo tal por exemplo dois meses mas se houver morte se houver não sei o que no mínimo um ano enquanto durar o processo então a gente pode até pegar esse mesmo assunto das câmeras nos policiais e fazer duas contas diferentes um prazo mínimo se não houver nenhum tipo de processo ou contestação e um outro de um ano até quando durar o fim do processo para o armazenamento dos dados originais e quero já dizer aqui que eu achei muito bom chamar essa lei de lei taísa vamos fazer dessa maneira muito bem então Morgana obrigado aqui por ter segurado como sempre a barra aqui o próximo Oswaldo então companheiro Oswaldo do Conselho Municipal de Saúde obrigado pela presença a palavra é sua boa tarde a todas e todos aqui presentes cumprimentando o nosso deputado Carlos Mink cumprimento toda a mesa eu quero primeiro agradecer o convite da nossa conselheira Gabriela que me convidou para estar aqui presente e quero também fazer uma pergunta para a doutora Pamela sobre a lei ou um decreto 1638 depois gostaria que me explicasse sobre isso que é a comissão de revisão mas hoje nós estamos tratando aqui de um assunto que é muito sério um assunto que esse estado o estado brasileiro que foi o último país abolir a escravidão ele vem evidentemente é uma dívida que ele tem uma dívida histórica que ele tem com o nosso povo negro principalmente as nossas mulheres negras desse país porque esse estado ele fez leis para manter a escravidão do passado e para exatamente ter esse processo como é o processo do estupro pelo qual logo mais pretendo estar lá presente no cerco voador para discutir esse processo que é um retrocesso desse país mas falando no estado ele vem cometendo crimes continuados e exatamente esse processo que as nossas mulheres passam nesse país é um crime continuado um estado racista um estado homofóbico um estado que não nos representa é importante que se diga isso aqui esse estado brasileiro não nos representa por que não nos representa porque é um estado que nos mantém invisível e que faz esse processo constantemente quem são as mulheres que eles fazem esse processo violento são as mulheres negras a grande maioria só as mulheres negras foi dito aqui portanto ele comete um crime continuado eu gostaria que o nosso deputado Carlos Mink a nossa jurista que aqui está a nossa advogada precisamos pensar porque o território é a soberania do estado não é verdade o que aconteceu em Itaboraí o que aconteceu em São Gonçalo a responsabilidade é do estado brasileiro e nós temos que arrumar uma forma de judiciar esse estado a responsabilidade é dele o que acontece com essas mulheres a responsabilidade é inteiramente do estado porque os hospitais estão onde as maternidades estão onde está sob a jurisdição do estado então nós temos que de fato fazer um processo-lei para penalizar criminalizar esse estado eu não me apresentei vou me apresentar desculpa eu sou Oswaldo Sérgio Mendes estou presidente do Conselho Municipal de Saúde do Rio sou membro da comissão do movimento negro unificado na coordenação estadual do Rio de Janeiro e do movimento de luta pela reparação histórica por isso que eu estou falando que o estado tem uma dívida histórica com o nosso povo negro e o povo indígena tem uma resolução da terceira conferência mundial de combate ao racismo que aconteceu em 2001 em Durban que o estado esteve presente portanto ele tem que nos reparar em todos os sentidos muito obrigado e uma boa tarde pode voltar agora para a sua banda sim mas eu queria fazer um rápido comentário companheiro Oswaldo com toda a representação que tem do MNU e presidindo o conselho falando só duas coisas bem rapidinho aqui para concordar consigo obviamente falou da escravidão nós aprovamos há cerca de dois meses atrás uma lei sobre a escravidão aqui no estado do Rio que determina o seguinte que pessoas ou empresas envolvidas em processos de trabalho análogo à escravidão não podem participar de licitações sendo nomeado para nenhum cargo se quer prestar concurso se quer em suma coloca a coisa no devido lugar claro que não acaba com a situação mas vai mais uma vez combatendo essa herança pérfida do escravismo colonial a outra coisa também que a gente aprovou e está no cumpra se avançando já na prefeitura e começando aqui no estado é uma lei que obriga o ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas que uma das formas de combater o preconceito é conhecer a realidade histórica muita gente acha que os povos indígenas é tudo a mesma coisa não é cada um tem uma cultura diferenciada mesma coisa os povos africanos também não são a mesma coisa religiões diferentes artesanatos economistas então temos sim que conhecer a lei e a gente está no cumpra-se dessa lei aqui e por último você falou um tema que eu já falei no início mas a gente não pode deixar passar essas últimas coisas esse congresso tão reacionário só volta coisa para andar para trás primeiro foi a PEC das praias a gente foi lá protestar que a gente dizia que era a maior reforma agrária ao contrário desde as capitanias hereditárias que é passar milhões de hectares de terras públicas para especuladores privados e esse absurdo do estupro e eu me pergunto se fosse aprovado isso se no seguinte eles iam fazer orfanatos cívico-militares daqueles que você tinha que bater continência tocar hino e achar que assim ia resolver esse problema de criminalização das nossas meninas muito bem então me orienta aqui a nossa querida Morgana estamos então exatamente na última parte da nossa audiência é a palavra final das pessoas da mesa não é obrigado se quiserem complementar ou responder ou comentar alguma questão então nós vamos seguir a mesma ordem começando pela Silvana é punk né a gente começa light mas acaba sai daqui atordoada com tanta covardia assim é a vida real infelizmente com tanta covardia que a gente anda assistindo eu Morgana tinha pedido para falar que eu olhei aqui nos dados e o percentual de doula que a gente conseguiu encontrar aqui no estado do rio é apenas de 0,4 ou seja vocês ainda tem que ocupar muito espaço na pesquisa nascer no brasil no estado do rio número de mulheres que tiveram doula era apenas 0,4 menos de meio por cento das mulheres tinham uma doula e eu queria relatar que a gente vai vendo as tantas violências que são sofridas mas e dizer que também a pesquisa nascer no brasil sofreu uma baita violência no governo passado nós tivemos a pesquisa suspensa pelo governo passado pelo nosso Rafael Câmara nem um pouco orgulho de ser do Rio de Janeiro com esse homem ele suspendeu pela primeira vez a Fiocruz nunca tinha vivido uma coisa dessa de suspender avisar a nossa presidente Nísia que ele retirava o financiamento do estudo e a Fiocruz felizmente continuou manteve o financiamento do projeto para a gente conseguir andar e além disso esse assunto que é a violência obstétrica que a gente vem falando ele faz parte da nossa pesquisa mas não tem esse nome porque não podia nem usar esse nome no governo passado ele também nos denunciou a defensoria pública federal e nós fomos chamados recebemos um documento que a gente tinha que responder que nós estávamos identificando crime porque a violência é um crime nós estávamos identificando esse crime na nossa pesquisa e não estávamos denunciando e felizmente como a gente não usava este nome a gente usou o próprio eles dizem que violência obstétrica não existe que isso é invenção da gente então a gente aproveitou esse mesmo argumento para responder esse termo não é reconhecido portanto não é nós não temos um dado de violência obstétrica em nossa pesquisa a defensoria aceitou e terminou mas é só para dizer que a violência é como se fosse um impedimento para a gente mostrar violência obstétrica e tudo de ruim que é feito no parto e nascimento do país então assim as mulheres sofrem quem quer denunciar isso também é violentado então a gente continuou conseguiu continuar mas nessa circunstância e a gente está vendo aí que o governo mudou mas os seus deputados e continuam e a gente vai ter de continuar brigando muito na resistência e eu dizer que eu adorei o medieval eu acho que eu vou adotar esse nome também sobre o SPL que estão querendo aprovar então no mais a gente agradecer e nos colocar à disposição porque enquanto dados de pesquisa ou da militância que eu acho que a gente não pode pelo fato de ser pesquisador a gente não abandona a militância então que a gente está sempre à disposição obrigado obrigado Silvana da próxima Ariane Magalhães eu quero dizer que eu estou muito emocionada com tudo que aconteceu aqui e já é segunda vez que eu participo de uma audiência pública chamada pelo mandato em que eu consigo levar propositivas de fato para a minha cidade a primeira vez foi quando eu vim aqui muito chateada falar o quanto que os povos e comunidades de matriz africana de Itaburá estavam sendo perseguidos pelo poder público eu denunciei aqui muito possivelmente nessa mesma sala e a gente pressionou e depois disso enfim eles foram eles foram como eu posso dizer comunicados que não deveriam fazer e nós tivemos inclusive me lembro que depois teve uma manifestação eu estive lá nessa manifestação a manifestação foi antes foi antes então um ano depois a gente constituiu o coletivo achar em luta por conta da manifestação e um ano depois os conselheiros que estavam dentro do coletivo achar em luta começaram a ser perseguidos pelo poder público a gestão pública dessa idade estava cobrando formalização de terreiros sendo que assim existe uma contemporização no decreto 6040 de 2007 e tudo mais e eles só cobravam dos terreiros graças a mobilização do mandato do pastor pastor Henrique Vieira também que nos ajudou muito foi parar na Globo parou na Globo aconteceu enfim pararam de nos perseguir eles continuam fazendo de maneira mais tímida aliás você falou do pastor ontem eu vi um ao vivo ele e aqui esse horrível que fez o projeto o de demonstra o pastor Henrique deu assim uma lavagem nele você viu também maravilhoso ele ele é maravilhoso eu sou suspeita para falar enfim depois disso você vê um pastor cristão ajudando os povos de matrizes africanas a ter o mínimo de respeito e dignidade em Itaboraí e hoje mais uma vez eu trago essa propositiva trouxe a propositiva da questão da CPI a gente expôs e eu tenho certeza que a Rafael vai ser muito bem acolhida e assim eu espero que a gente consiga reverberar sobre outras mulheres grávidas que se encontram em situação de vulnerabilidade em Itaboraí e assim é com muita emoção a despeito da tristeza porque eu não queria que a Thaisa tivesse ido embora eu recebo também essa 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 proposta né de que o projeto de lei 26 675 de 2023 vai se chamar lei Thaisa né então é é é muito difícil assimilar tudo isso mas levar isso para a família uma pontinha de esperança porque quando a gente fez a manifestação a família dela falava muito sobre não querer que acontecesse com outras e hoje saber que eu posso voltar para o meu município eu estou me arrepiando e falar com a família da Thaisa gente vai ser árduo não vai ser fácil garantias por conta desse estado que é completamente fracassado não porque é fracassado de fato mas por por projeto a gente não pode garantir mas já começou uma construção e a Thaisa é fator preponderante dentro de tudo isso quero agradecer só isso gente muito obrigado obrigado você Ariane emocionada e vamos mesmo a ter esse compromisso de aprovar dar o nome da Thaisa e fazer cumprir é isso muito importante e agora Laura Torres espaço Gaia queria falar que estou muito emocionada e tocada as histórias elas se atravessam muito quando eu escuto essa história eu estou escutando as histórias que eu também escuto lá dentro do território onde eu trabalho e aí uma coisa que eu fiquei pensando ainda mais olhando os coletivos entendendo a gente a importância de conversar com os movimentos sociais porque somos nós que estamos na base eu escutei da secretária de saúde falando assim ah mas esses dados essas denúncias não chegam até a gente eu falei assim olha mas eu estou aqui interlocutando trazendo essas denúncias para você também então eu acho que falta entender as organizações sociais os movimentos sociais como parte dessa construção também porque é a gente que está recebendo as denúncias somos nós que estamos fazendo roda que estamos escutando quem está sendo violentada quem não está recebendo prontuário quem não consegue fazer uma laqueadura então por mais que dentro do espaço Gaia a gente atue através de rodas gestantes durante seis meses a gente tem cartilha onde essas cartilhas evidenciam o prontuário como um mecanismo de combate à violência obstétrica a gente entende também que quando chega lá na própria maternidade elas não têm direito a esse acesso a gente levou a Morgana me deu uma vez a placa de obrigatoriedade do acesso à doula levei para a maternidade e eles falaram que não podiam colocar a gente vai colocar uma outra e aí eu tenho pessoas que trabalham dentro da maternidade que eu conheço enfim são próximas de mim e falam essa placa nunca foi nem colocada na parede então tem muitas coisas ali acontecendo que não sei se é porque estamos ali entre muitas aspas em oposição com o mandato do Romário as propostas que a gente pensa para colocar em câmera essas propostas não se vingam elas não vão então é só deixando assim esse pensamento de que se é cheguem aos movimentos sociais é importante somos nós que estamos recebendo essas denúncias somos nós que estamos entendendo como que essas pessoas estão de fato sendo violentadas assim então é isso assim queria muito agradecer eu queria muito rapidamente só dizer para você quando você fala dos movimentos sociais que você está coberta de razão inclusive a gente faz sempre questão quando a gente aprova uma lei obriga para cumprir a gente fala isso aí não surgiu da nossa cabeça várias leis a lei por exemplo que pune o assédio sexual patronal o chamado da ODS surgiu do movimento social cumpre-se com as feministas lei de notificação compulsória no serviço de saúde de violência contra a mulher surgiu do movimento feminista e essa lei que a gente aprovou há quatro anos atrás na lei do piso regional trabalho igual salário igual alguns cumprem muitos não cumprem surgiu das sindicalistas de vários sindicatos em suma todas as leis importantes vêm do movimento social e o cumpra-se delas depende do olho vivo do próprio movimento então você foi verdadeiramente feliz eu sempre faço questão de acentuar isso então a próxima é a nossa companheira Fátima Cidades do CEDIN boa tarde boa tarde senhor deputado boa tarde plenário quero agradecer e nas minhas considerações finais quero deixar para vocês o e-mail do CEDIN que nós recebemos as denúncias de violência obstétrica ou qualquer tipo de violação no campo da saúde secretariacedin arroba gmail.com é um e-mail muito pequeno muito tranquilo secretariacedin arroba gmail.com e com isso eu quero deixar aqui o sentimento de estarmos saindo aqui mais fortalecidas e esperançosas de que vale a pena sair de casa todos os dias vale a pena olhar no olho dos gestores olhar nos olhos dos nossos companheiros e das nossas mulheres das nossas das famílias que nos procuram e dar essa devolutiva nós não estamos paradas nós não vamos parar por mais que nos tentem parar por ameaças por julgamento por falas e negando o que é de direito às nossas mulheres aos nossos corpos vale a pena continuar obrigado deputado Minkin obrigado pela sua trajetória obrigado por estar aqui presente entre nós e dar continuidade a esse trabalho e Morgana muito obrigado também pelo convite beleza obrigado você dizer que os méritos de propor esse projeto de lei e organizar essa audiência são exclusivamente da companheira Morgana eu sou apenas um instrumento para levar adiante tudo que a Morgana e os movimentos que ela está articulada das lideranças e tal propõe é bom dizer isso aqui deixar claro aqui quem é que propôs e organizou isso aqui muito bem na sequência Gabriela Santoro Adolas Associação Nacional e Rio deputado só um minuto nós vamos precisar nos ausentar que nós temos que entrar em uma reunião está ótimo quero deixar à mesa o nosso agradecimento muito obrigado obrigado olha depois vocês vão receber as conclusões daqui e os passos seguintes da tramitação desse processo depois que a gente aprovar vamos partir para o cúmprase disso da lei raíza então agora é a Gabriela Boa tarde novamente a todos só agradecer por mais esse momento de espaço de troca de muito enriquecimento aproveitar para também deixar registrado aqui que a Associação de Doulos do Estado do Rio de Janeiro tem um projeto de voluntariado institucional para acolher gestantes e puérperas que se chama acolher gestantes e através desse projeto as gestantes e puérperas podem receber acompanhamento virtual de toda a sua gestação e também do seu puerpério e também podem ser inseridas em grupos onde a gente faz várias rodas de acolhimento virtuais reuniões onde a gente faz educação perinatal e também temos dentro do projeto um suporte psicológico para essas gestantes e puérperas então deixar aqui registrado que além da possibilidade que a gente constrói da denúncia da violência obstétrica a gente também trabalha com a educação perinatal porque não é a doula que previne a violência obstétrica deputado é o acesso à informação a doula é apenas a promotora a facilitadora dessa informação chegar a quem é de direito então fica aqui esse registro e muito obrigada obrigado você Gabriela inclusive por todo o trabalho das doulas que na verdade as pessoas acham algumas desinformadas que as doulas estão preocupadas com a sua atividade profissional e a gente está discutindo uma outra coisa que é o parto humanizado a saúde da mulher porque que o Brasil é campeão mundial de cesáreas porque que se sobrepõe às vezes a questão comercial a questão do parto humanizado vocês têm um papel absolutamente fundamental nisso a gente tem que sempre reconhecer e ampliar esse meio por cento para chegar a cinco dez quinze como como deve ser bom então vamos ouvir agora a Flávia Nascimento que é coordenadora de direitos da mulher da defensoria pública eu estou falando não não eu pulei eu pulei Pamela Brito OAB Mulher já com uma sugestão se a OAB Mulher não pode apoiar o caso da Rafaelle Boa tarde deputado prazer novamente estar aqui quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui nessa plenária nessa audiência tão importante do qual nós já debatemos e também trazer só uma informação importante porque falaram de uma preocupação sobre o prontuário e dele ser descartado estava até conversando com a minha amiga sobre a questão da lei a própria lei 13.787 de 2018 lá no artigo 6 ela vai falar que os prontuários eles só podem ser descartados após 20 anos então independente de serem digitalizados ou não eles precisam ficar guardados por esse prazo mínimo de 20 anos acho que isso aí já esclarece um pouquinho as dúvidas e agradecer com certeza a OAB Mulher está aqui aberta à disposição para a gente poder conversar me solidarizo com tudo que foi falado aqui pelos depoimentos a gente não pode naturalizar a gente não pode normalizar achar natural ouvir tantos depoimentos que não somente são comoventes mas como nos deixam com uma revolta muito interna porque é um trabalho muito árduo que cada um aqui que está na mesa cada um de vocês que está aqui sentado assistindo participando a gente tem lutado para que isso reduza e parece que a gente às vezes está enxugando gelo porque a gente ouve um depoimento e escuta outro e cada plenária que a gente participa é sempre um depoimento triste e um depoimento real do que essas mulheres estão vivendo a gente não pode normalizar porque nós geramos vida e a gente exige respeito por isso se cada um está aqui é porque veio de alguém veio de uma mãe que decidiu ali parir você então os profissionais de saúde precisam respeitar essas pessoas que chegam nas unidades públicas privadas e respeitar a cada uma delas somente pelo fato de elas estarem ali gerando também então é algo que me deixa muito indignada sabe deputado ouvir os depoimentos tão lamentáveis tão tristes e devastadores na vida de uma mulher na vida de uma criança que faleceu também e quantas outras têm falecido por conta de violências também neonatais então eu quero só deixar o agradecimento e com certeza a OAB pode se tornar uma super parceira aqui de vocês viu para a gente estar atuando em conjunto obrigado Pâmela e dizer isso nós vamos sim continuar você tem toda a razão o que a gente ouve por um lado entristece mas por outro lado tem que dar força para a gente ir adiante então para encerrar essa intervenção da mesa vamos ouvir então a Renata Alves que é representante da coordenação de saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde RJ temos muito que avançar a ideia é sempre qualificar essa assistência a gente não quer ouvir relatos desse tipo Rafael acabei de falar com a coordenadora de saúde da mulher de Itaboraí e vamos ver sobre o seu caso só preciso de algumas informações depois eu queria agradecer a presença o convite de estar aqui na mesa com a gente e eu queria falar também sobre foi falado nas perguntas sobre a presença da do movimento de mulheres nos comitês os comitês de óbito eu até abri aqui a resolução em sua composição eles têm sociedade científica que são os Coren CRM e todos os os conselhos eles têm movimento de mulheres que é importante porque são as pessoas assistidas as faculdades que são a parte de pesquisa mas e também o conselho então os movimentos sociais e os movimentos feministas estão dentro da composição dos comitês então você pode sim fazer parte do comitê em Itaboraí tem um comitê municipal de óbito materno lembrando que o comitê a vivência dele a ideia dele não é punitivo não é coercitivo o comitê faz a investigação desses casos para evitar que aconteça com outras mulheres que são as falas que eu estou ouvindo aqui e é o que nós vemos estamos trabalhando em relação a isso estamos reativando os comitês quando a gente entrou no passado não tinha comitês ativos na metropolitana 1 e 2 e Itaboraí tem um comitê ativo e nós recebemos o caso que vocês estavam falando no comitê estadual então vocês podem sim e devem fazer parte do comitê faz parte dos membros do comitê de óbito do município a participação na sociedade civil não a investigação interna não sei se foi isso que você falou de avaliação interna porque o comitê ele vai ver todas as falas inclusive a visita à família então também tem a parte da da queixa inclusive das pessoas que atendem ela na parte da sociedade civil que podem também estar fazendo a entrevista da parte dessa da fala da usuária porque a gente embasa o acompanhamento daquele caso basicamente nos prontuários de assistência do pré-natal da maternidade contudo tem sim a parte da apresentação da sociedade civil então faz parte sim do comitê faz parte sim a presença de vocês devem buscar o comitê municipal para que saiba quais são as reuniões e que vocês querem participar porque estão dentro dos membros ok bom então encerramento então eu queria só agradecer a todas e todos que compuseram a mesa que compuseram o plenário que trouxeram os testemunhos tristes corajosos dolorosos e dizer que nós vamos dar sequência a tudo que foi discutido aqui vamos aperfeiçoar o projeto brigar para ele ser aprovado depois fazer o cumprase com vocês como a gente fez com a lei das dolas e com todas as outras de saúde do trabalhador e várias a gente não pode relaxar a lei que a gente acabou com jato de areia nos estaleiros de Niterói e São Gonçalo por causa da silicose entre aprovar a lei e acabar com jato de areia foram sete ou oito anos e assim sucessivamente a gente não pode dar mole eu só queria terminar com um fato positivo dentro do que se falou que o congresso continua muito reacionário muito racista muito anti indígena mas pegando essas últimas duas desgraceiras que eles aprontaram a PEC da privatização das praias e a PEC dos estupradores eles não imaginavam que a reação ia ser do tamanho que foi e foi muito grande eu tive na quinta-feira no ato na Cinelândia que foi convocado horas antes e tinha uma quantidade muito expressiva de manifestantes sobretudo mulheres mas também homens muitas mulheres e o das praias eles perderam na consulta do Senado com 98% a última votação estava 180 mil a 2.500 a favor daquela PEC da privatização e esse PL nefasto dos estupradores estava 85% contrários eles achavam que como a população é religiosa é conservadora que a maioria ia achar que estava tudo ótimo não foi assim porque a questão que se colocou muito corretamente foi a questão da criminalização das mulheres e de ser um projeto que alivia a barra dos estupradores então eu queria dar parabéns a todos que resistiram nas praias e na questão do estupro claro eles não arquivaram nenhum desses dois eles estão esperando a gente dar uma cochilada pra voltar a gente não pode piscar mas essa reação tão forte ainda mais nesse último caso jogando eles com a questão da religiosidade mostra que apesar desse congresso ser machista ser reacionário ter esse lado da teocracia que é um horror mais fortes são os poderes do povo vamos continuar resistindo saudações eco-libertárias democráticas a todas vocês a gente mas muito obrigado